Eu estava a gravar, agora sim Tens a ser peso? Agora sim Eu já fui a podcast, um gajo fica aqui a falar durante uma hora E depois de ir embora, que dá conta Ih, man, afinal não gravei nada Podes ficar mais duas horas? É pá, fô Tu és tipo O problema não é ficar as duas horas O problema é ter que repetir uma conversa Ter que repetir as perguntas Ter que fingir Estar entusiasmado com as coisas É tipo fazer um show E as pessoas pedirem Faz o mesmo, faz igual E tu voltares e tentares Imagina, improvisaste, correu bem Olha, comediantes são muito bons nisso Repetir o improviso O improviso não, tipo o espetáculo Há comediantes que conseguem montar O seu espetáculo E fazê-lo exatamente igual Três, cinco vezes Se for preciso Eu tenho essa dificuldade Até porque eu, na verdade, acho que sou meio desorganizado Com isso Tipo, eu sou um gajo Que para além de ter O espetáculo minimamente preparado Eu vou ali no flow Eu vou ali no flow Estou a escorregar Eu estou a olhar na cara De quem está a me assistir Estou a sentir O ambiente da sala Em que eu estou Estou a fazer o espetáculo Estou a ver a luz Estou a ouvir o som Então tudo isso É influenciado Mas acho que há muito disso Dos comediantes serem tipo Boas desorganizados Tipo, a tua mente é tipo assim Ah, não sou eu sozinho Eu sou Não, é a ideia que eu tenho Porque eu também sou assim Comparar-me com o Gilmar Somos dois comediantes Boa tarde Estamos aí com o Gilmar Vemba Um par comum Sim, mas tu também és assim desorganizado Não pensamos sermos tipo Um comediante Ou criatividade Por assim dizer Não pensas assim Em formatos tipo direto É tipo uma confusão na cabeça A minha cabeça é bem confusa Mas atenção Quando eu estou a fazer um espetáculo Por exemplo Eu não tenho muito jeito De pular De uma piada para outra Assim, estava Tipo, tem aquela malta Que faz a piada Chega no beat da piada Para Não é? E depois diz Olha E muda o assunto Por acaso E o público percebe Que houve um corte Quando isso acontece Não sei se é bom Um gajo vê vários espetáculos Na Netflix E não sei o que E nota Que há Essa mudança De tema Ou seja Tu sabes que Sentes que aquela piada Chegou ao fim São cenotes Tipo introduzidos Exatamente Não é um Storytelling Assim Contínuo Eu sou mais Eu acho que Eu tenho dificuldade De sair Cortar E pegar um outro tema Eu tenho que Encontrar Um elo Não vou dizer elo De ligação Porque depois vai ter Um professor da língua portuguesa A vez O elo de ligação Exatamente O elo de ligação Já significa Então Aí É o plionagem Esses gás Irritam Então eu tenho que Encontrar esse elo Que é de ligação Mas Tenho que encontrar esse elo Que é para poder Dar continuidade Porque eu gosto De espetáculos Em que as pessoas Ficam envolvidas Na história Só que tem um problema Às vezes eu estou a contar Uma história E Nesta Entro numa outra E aquela Não acabou E há indivíduos na plateia Que acham Que eu ainda tinha Mais coisas Para contar Sobre aquele lado Mas eu não tenho mais Eu Mas não acabou Mas cheques Não acabou Para as pessoas Estão a assistir Para mim acabou Já não tem nada Para mim acabou Mas há indivíduo Que está ali Espera aí Estavas no carro Quero saber Foste até onde Com esse carro Estavas no carro Entraste no Cacem Depois O que aconteceu Eu já estou Mas é uma cena curiosa Porque Pensas nesses detalhes Ou tipo Epá Caga Já está Era até aqui Tipo Não importa Tipo A roupa que eu tinha É para fazer raccord Na televisão Esquece isso Para mim o show Tem que ser bom Eu tenho que estar a sentir Que as pessoas Do outro lado Estão a curtir É isso e sexo Estou aqui a dar Eu tenho que sentir Que a indivídua Que está ali Tem que ter o feedback Sim A indivídua Enquanto está ali Porque às vezes Você muda de posição E você percebe Epá não Se calhar Epá filho Mudaste aqui a posição Essa posição Onde estavas Estavas bem Mas sabes Acho que isso Conta muito O improvisar E o improvisar É muito trabalho Ou seja Porque estás na posição De poder fazer Brincar Imagina Cai uma lâmpada Automaticamente Pegas nisso Uma pessoa entra Como no último O teu show O Imortal Por exemplo Pega no microfone E vai embora E tu te pegas Logo nisso E faz uma piada Isso é muita prática Isso vem com tempo Isso vem com tempo Vem com palco Tu estás muito tempo Num palco Tu chega uma altura Que tu consegues Perceber o jogo De tal maneira Que independentemente Da bola ver Por baixo Ou por cima Tu sabes exatamente Como travar Estou agora a fazer aqui Analogia ao desporto Como se fosse um gajo Crack Vocês vão pensar Que é o jogo Boa Senhor crack da bola Porcaria Completamente Mas tipo Tu sabes Se a bola vier para o alto Independentemente Da altura da bola Tu sabes Se é para travar Com a cabeça Com o peito Tu sabes Se é para esperar Ela bater no chão Tu consegues De tanto tempo de jogo Tu consegues dominar o jogo Aliás Nós quando vamos jogar Às vezes Já me aconteceu aqui Já fui jogar com Com vela guarda Tipo Nuno Gomes E João Pinto Já vi qual foi A rádio comercial Nos bateram Tipo 12 a 0 Um jogo com rádio comercial Tu ali percebes Que apesar da tua energia A tua juvialidade De força Estava eu Fernando Daniel Diogo Pissarra Tudo malta jovem Tatanca Malta jovem Jovens que ainda correm Quer dizer Tatanca também Não sei se Pronto Há pessoas que tu vejas Não mas Pessoal que ainda dobram o joelho Sem barulho Sem gritar muito Só que ainda está tranquilo Se calhar Exato Não tem dificuldade De se levantar Sim Quando mexe Não precisa ainda Sacudir 10 vezes Tipo Duas basta Pessoal que ainda está Um bocadinho viril E está com um bocadinho Com a energia E fomos jogar Com o pessoal da velha guarda Mas que tem Muita experiência Então deram-nos um baile Aquilo é bola na ova Cabritos Eles nem corriam Parecia que Nós estávamos dispersos Pareciamos baratas Tontas no campo E o pessoal Que entende do jogo Sabe disso E às vezes Com o tempo em palco Tu também sentes Essa mesma Sentes Essa mesma ginga Mas isso dá-te alguma Confiança No aspecto de Eu não consigo ter Um péssimo show Tipo ou seja Não Consegues Como não Sem muito esforço Consegues Não mas porque Imagina Teres essa capacidade De improviso Podes levar um texto Tipo mediano E tu percebes Ok Vão acontecendo coisas No espetáculo Vou brincar com esta senhora Vou brincar com aquele senhor E passa uma hora Ok já tenho um espetáculo bom Porque consigo improvisar aqui Sabes o que eu quero dizer Dá-te uma certa confiança Isso para mim É ser um péssimo profissional Isso é ir para o campo Sem É ir prestar um serviço Sem material Estás a ver E ficares à espera Tomara que ele tenha um alicate O que é que não tem alicate É tipo Estás aí fazer A instalação elétrica De uma casa E vais a contar Não Todo mundo tem um buscapol Eu acho que Hoje em dia Não há um indivíduo Tu chegas na casa do senhor E diz assim Empresta-me a tua caixa de ferramentas Eu disse Como assim Olha a caixa de ferramentas Faz favor Não, não O senhor é que tinha que trazer isso Então O certo é um gazete Eu vou sempre para o palco Com material Né? Então tudo aquilo que acontecer É bônus É um extra É um extra É um bônus Se acontecer Agradecemos o nosso senhor E continuamos o espetáculo E conseguimos criar ali Porque às vezes Aquele material Só serve mesmo Para ali Porque quando estamos Numa sala de espetáculo Quase que somos Uma comunidade empenhada Para aquele espetáculo Correr bem Tanto o artista Como a plateia Então há coisas que acontecem Que só são para nós ali Não tem marinha aí Não é? Há quem tiver a ver No YouTube Se calhar vai rir No balanço Das gargalhadas Dos outros Que estão No espetáculo Porque o contexto No humor É muito importante Há uma cena que acontece Num palco Tu estás em Sei lá Hermesindo Estás a fazer um show Dificilmente Fora daquele contexto Tu vais conseguir Por isso que nunca Vais conseguir ter O mesmo material Em todos os shows Não sei se fazes isso Mas várias pessoas Gravam espetáculos Quando vão E usam O improviso Não usam o show Usam o que O que não estava no plano O extra Sim porque o improviso Para já Quando tu postas O improviso Tu não estás a gastar material Porque ele improvisa É um Houve um É um momento Espetacular Que aconteceu Ali no show Que nem tu Nem a plateia Estava a contar E principalmente Ser uma coisa Que tu olhas assim E pensas Bem Isto aqui Eu não vou conseguir Replicar E há coisas Eu sou muito De criar em palco Eu vou Montando o meu espetáculo Criando em palco Vou fazendo vários Comedy clubs E não sei o que E ali Para além do material Que eu levo Vou Tipo Incorporando as coisas Estás a ver? E depois no final Crio ali um bom Uma boa hora e meia De espetáculo Para sair em tours Para ter um espetáculo Bem montado Mas Às vezes Há esses momentos Brilhantes Que acontecem No espetáculo E tu pensas Bem Isto aqui É uma piada boa É isso que eu queria Perguntar Isto aqui Eu tenho uma piada Que só funciona Sexta-feira Só funciona Sexta-feira E só faz sentido Em Portugal Ou na Europa Pelo menos Não, mas Se eu fizer a mesma piada Em Cabo Verde Todo mundo já vai estar Assim tipo Mas é uma cerveja Você fala uma coisa Que não está certo E tu ficas Digo Essa piada É uma porcaria Não, não É o que tu falaste O contexto O contexto O ambiente As pessoas O que é que aquelas pessoas Estão a te assistir Sabem Que dá para você Meter aquela bucha ali E fazer sentido Para elas Para mim é E daí é importante Tipo Daí acontecer cenas Estás no Hermesina A fazer um show Vens para Lisboa A fazer outro E as pessoas não rir Mas espera É o mesmo show Porquê que as pessoas Não se dão a rir É muito assim É muito assim Se o teu conteúdo For muito local Ou muito regional Ou fazes um tema Que não é tema Para determinadas comunidades Não vai fazer sentido Por exemplo Aqui Aqui na Europa Fala-se muito Eu noto muitos comediantes A fazerem piadas Sobre pedofilia Ok Né Pedofilia Que sofreram com Com o primo Com o tio Com não sei o que Com o avô E tal Em Angola Não que esses casos Não aconteçam em Angola Mas Ou é um tabu Mas é um assunto Que não está na mesa Tipo Não é discutido Não é As pessoas não abordam isso Não falam isso Então A piada pode ser muito boa Tipo Tu vais ver Rick Gervais E está a fazer uma piada Sobre Pedophile people In England Aquela mesma piada 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 Do Rick Gervais Levas para Angola E faz aquele mesmo set Mas como é o Rick Gervais E às vezes Estou a ser igual Estes gajos não entendem nada de piada Não é não entender de piada É Tu estás a levar uma piada Para umas pessoas Com um assunto Porque para aquelas pessoas Não faz sentido nenhum E enquanto comediante Ou qualquer profissional Tu tens de saber Comunicar Para as pessoas Que tu estás a Estudar 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 o público Que vais atuar Exato Algumas pessoas Vem um espetáculo Que diz assim Para o Gilmar Também está já muito Toga Eu se falar Anglano Até porque eu já experimentei Se meter A linguagem A maneira como nós Elaboramos as nossas palavras O nosso discurso Não vai fazer sentido Então tu não estás a comunicar A partir do momento Que o receptor Recebe a tua mensagem Mas não a percebe E às vezes é uma palavra No português Pronto Qualquer língua Mas às vezes No stand-up É só uma palavra Estar no fim Em vez do princípio Muda tudo Perdeu Perdeu E as piadas Às vezes são assim Tipo Tu vais fazendo Não vai fazendo Peraí Porquê que essa piada Não está a funcionar Mudas a ordem E metes uma frase A seguir Mais abaixo E as pessoas Palmas É a mesma coisa E às vezes É só O timing É só o timing também Dar uma pausa Isso tudo é palco Tudo palco Não há nada Por isso É das profissões Não há como Estudar Ah vou estudar Stand-up Podes até estudar Perceber tipo A regra dos três Blá 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 Mas Para saberes fazer stand-up Tens de ter muito palco E quanto melhor fores É porque tens muita bagagem De palco E tens essa Isso é tipo Aprender a conduzir na escola Tu vais para a escola de condução Tenho código Sim Mas não tenho Aprendes o código Aprendes todas as cenas Tipo estás ali Mas Só a partir do momento Tu começas a ficar Num carro sozinho E não é igual Não é igual Não é igual Vai aquele momento Em que você é para piscar Olha todo o carro Só para apertar o pisca Então Estás a parar no stop Sim Até chegares àquele nível Que está automático Que É pá Tudo Tudo te sai automático Se as pessoas pensarem Nós quando Já somos condutores Por alguns anos Nós vamos conduzir Ninguém está a pensar No que está a fazer No carro exatamente Não há Tipo não há energia cerebral Gasta para fazer aquilo Tipo o mecanismo De um mais dois Zero mano Meter o cinto primeiro Por essa ordem Zero mano Tu entras no carro Fechas a porta Metes o cinto Depois das a chave a meia Depois seguras A volante Depois ajustas o banco Nada Ninguém faz O gajo entra Liga o carro Depois meia hora Mete o cinto Se um gajo Subir no carro Deixas andar Um minuto Depois pergunta Sabes o que é que fizeste Ele diz O que é que fizeste Quando entraste aqui no carro Ele vai-te dizer Eu entrei no carro E saí Ele não vai-te dizer Não Entrei no carro Meti o cinto Meti a primeira Ou a retaguarda Ou fiz não sei o que Já é um processo Automatizado Então quando tu estás Há muito tempo No palco Também ganhas Esse Esse craque Mas o que não significa Que não há shows Que possam correr mal Correm mal Mesmo o Gilmar Imagina E depois Vocês Tipo Eu digo vocês Porque vocês estão Mesmo sendo famoso Eu não sei qual é o Gilmar Que você tem na tua cabeça Nem vou cortar Eu conheço 10 Gilmar Paísete Gilmar Em Portugal Vocês os Gilmar Imagina Não Pode dizer Tu olhas para mim Provavelmente Deves ter uma ideia De Gilmar Que pode não ser A mesma que eu tenho De mim Então Sim Mas era essa a questão Que eu estou Todas as pessoas Têm uma ideia Criam Porque a fama Traz essa cena Tipo Cria uma personagem Um avatar Do Gilmário Que vem no palco E pá O gajo é isto E depois A pressão que têm Quando vão ver o teu show É tipo Já Hoje vou ver o Gilmário Uau Vai ser Prepara-te Vais terribué E depois Pior É quando as pessoas Fazem a apresentação Antes de subires no palco Olha Vocês agora Vão ver o Gilmário E agora vão receber aqui Carlos Andrade Ele que é um dos melhores comediantes De Cabo Verde Já esteve nos Estados Unidos Esteve na Suíça Esteve na Holanda Faz espetáculos Como ninguém É o dos artistas Mais premiados De Cabo Verde No mundo de stand-up comedy Com mais de 13 anos de carreira Recebo agora Carlos Andrade Tu estás lá tipo Fogo O que é que isso que has feito Não As pessoas mesmo Ficam Ah é Tu já viajaste O mundo inteiro Não Quero Não Há mesmo essa cena Tipo Ah então És o Big Shot Vais-me fazer Mijar de rir Eu sofro com isso Sofro com isso Porque É pá Sofrer não Por um lado Tu tens uma vantagem Quando és Um comediante Já bastante conhecido É que As pessoas Já param Para te ouvir Já Ok As pessoas Esperam alguma coisa Que é diferente Quando és um comediante novo Provavelmente as pessoas Estão lá no silêncio Até começarem A perceber Tens que provar Tens que provar Que vales alguma coisa Então Há dois estresses Há o estresse De tu não Não seres conhecido E chegares lá E Tens que convencer Que és bom Não é E depois Há o estresse De seres muito conhecido E as pessoas Já estarem à espera Porque têm a certeza Que és bom Ou seja Se começas a falhar Nos teus primeiros Dois, três minutos As pessoas estão esperando Não Ele vai Vai dar a volta Por isso vai melhorar Há uma esperança Ainda vou mijar Ainda há tempo Quando tu és novo E começas a falhar Nos dois primeiros minutos Que em stand-up É muito tempo As pessoas já ficam Fogo Pirem-me esse gajo daí Esse gajo Gajo no entanto da coisa Estás a ver Mas A verdade é que Eu nem sei Qual é que é o melhor Qual é a melhor posição Eu acho que é melhor Na tua posição Numa posição Em que as pessoas Já são famosas Conseguem encher salas E quando consegues Encher salas Tipo tens Sei lá 80% É o teu público Porque as pessoas vão Porque são teu fã Qualquer coisa Imagina Eu sou teu fã Qualquer coisa que tu disseres Provavelmente vou-me rir Porque eu já vou Para ir exposto É uma puta É o Gilmar Mas se estiveres a falhar muito Porque assim Tu vais perdendo as pessoas Sim Quer dizer Mas também Tu não ganhaste fama Não ganhaste tipo Um nome à toa A não ser que tenhas Tipo Uma hora de mau show Também duvido É pá Uma hora de mau show Nunca tive Aliás Porque se não Até eu desisto Desisto antes Não Mas é assim Existem Há coisas Que eu consigo Reconhecer Que Correu mal Mas eu tenho A certeza absoluta Que Não foi Culpa minha Porque existem Variantes Que nos ultrapassam Como assim Em termos linguísticos Em termos de linguísticos Não Em termos de Organização de espetáculo Ok Em termos de tempo de espetáculo Porque às vezes tu vais atuar para uma plateia Que está ali 5 horas à tua espera É Né? Já estou O último gajo Para uma plateia Que está 5 horas À espera para ver aquilo Está cansada Já viu muita coisa Já se moveu muito Já esperou muito E tu Não sabes De onde é que aquelas pessoas vêm Porque elas não saem Da cama para ali Algumas saem de serviço Saem de não sei de onde Saem de fazer as suas coisas Estão ali E a tua responsabilidade Animá-los Depois De eles estarem As 5 horas À espera Mais o tempo Que eles tiveram A trabalhar Ou a fazer o trajeto Para vir para Para o teu espetáculo Então Às vezes Ou Estás numa sala Onde há muito barulho Né? É O ambiente É completamente dispersivo Às vezes Estás numa sala Onde as pessoas Para te verem Estão de lado E tem que estar sempre A virar O preço da comida Às vezes Estás num restaurante Há barulhos De comida E Coisas que chamam a atenção Que tiram o foco Das pessoas Por exemplo Eu odeio atuar em restaurantes É péssimo Odeio atuar em restaurantes Eu sei A boa de mim é Olha Se estás a ver esse podcast E tens um restaurante Pensaste assim Olha Era fixe Vi fazer stand up No teu restaurante Não Não era fixe Não era fixe Eu aceito Se fizerem um restaurante E que me saírem convidar Eu vou Não importa Estou-me a cagar Porque às vezes Um gajo tem que dizer assim Era fixe Mas é mau É mau É mau A malta faz Tipo Quando estamos a começar Estamos não sei o que Ou até precisamos de palco É pá Um gajo vai em tudo E acaba se adaptando em tudo Mas é muito cansativo Para o artista Eu acho que o show De um restaurante Não é o mesmo show que em palco Porque lá está a cena De se adaptar Tu vais para um restaurante Tu estás a ver as pessoas Ok Tem que ser o calado Não vai ser Não vai ser Não vou fazer um filmário Vou dançar Vou chegar no pé daquela miúda Vou puxar E se eu não for o calado Como é que eu faço? Pois Porque imagina As pessoas gostam do teu trabalho Mas elas não estão às vezes preparadas Para adaptar o espaço delas Para o teu trabalho Né? Então não É pá Um gajo para jogar bola O campo Não pode estar inclinado Sim Sim Também há essa cena Mas acho que é mais a perceção Nós em Cabo Verde Somos ainda recentes A fazer stand-up E as pessoas ainda não percebem Que é preciso um ambiente Para fazer stand-up Exato É tipo Ah mas Carlos Bora fazer um show Tenho aqui um bar E as pessoas estão bêbadas E estão no meio do palco O meu problema Até não é as pessoas bêbadas Porque até bêbado Rir fácil É fixo O meu problema não é bêbado O problema é o bar Estar aberto Ali ao lado do palco E está um gajo A minha cerveja A minha cerveja E eu estou aqui A tentar contar Uma história E tenho pessoas aqui Eu já fiz espetáculo Tipo Estava aqueles gajos Que se juntam no bar E cagam para ti E estão aqui A conversar Eu disse Para mim o Benfica Está mal Está mal o Benfica Essa foi a maneira Que ele está jogado E está a falar alto O gajo que está aqui Ele foi Ele não consegue Focar no teu teste Está vendo A não ser que você vai ser Vai estar a fazer lá Cambalhotas Exato Vai estar a fazer Cambalhotas Vai estar a fazer Outra coisa Que não Stand up Agora Se for para fazer stand up Stand up Stand up puro Já fizeste muitos fretes No início Tipo Ir para shows E perceber E aguenta Aguenta Gilmar Aguenta Até agora Às vezes não faço Eu reclamo Mas às vezes É pá Eu preciso pagar as contas Chegaste para um show E terem tipo Sei lá Mesas dispersas Pessoas a jantar E bora Fez uma mesa no canto Já fiz Já fiz muito desse Já fiz muito O meu problema Às vezes Até não é As mesas estarem Dispersas Porque isso Para mim Acho que ainda consigo Ainda consigo ter Conseguir buscar Essas pessoas Com o contexto E não sei o que E tal Consigo buscar Essas pessoas Eu acho que o que mais Me incomoda É Barulho dispersivo Pessoas a movimentar Enquanto tu estás A fazer o espetáculo É complicado Tu estás A tentar Comunicar Com essa pessoa Que há alguém Sempre a passar À frente dela Estás a ver? Há alguém a tentar Passar à frente dela Há o barulho De um gajo A tirar um café De lado A bater naquela máquina Estás a ver? Há aquela conversa Aquele barulho De restaurante Aquela conversa Que são muitas pessoas A falarem baixinho E fica aquele ressonado É complicado Parece que tens de ser Mais agressivo Que as pessoas Para poderem dar atenção Percebes? Porque se estiveres Num show normal Estás a falar Dás uma pausa E as pessoas Esperam um punch Não sai da casa Para ir gritar Com outros adultos Como é Tipo Malta Sério meu Uma cena também Que eu queria Tipo falar Já estamos a falar Do stand up E nós ainda estamos No início Em Cabo Verde Estamos Estamos muito no início Há muita Sim mas ainda mais Para já Tipo Quando tens mais pessoas Eu gostava muito De ir a Cabo Verde Fazer Fazer show Se era mais público É pá Não sei Se teria público Terias Porra Mas eu não me importo De ter salas Tipo de 200 Pessoas Já é Já é Já está Vou falar Fala aí com o pessoal Vou falar pessoal O açúcar Mas apagar Atenção Apagar Essas 200 é apagar Não era aí Tipo A Borliú Mas eu tenho medo Que é Mas tipo Pagamos a viagem Cachupa Duas pitares Estás a pedir muito Também Não Não estou a pedir A viagem Hotel Não é Não é Se depois Vamos falar Com parceiros Tipo malta Que tem restaurante E coisas É pá Oxalá Haja alguém Disposto a querer Embarcar connosco Nessa viagem Mas assim Quando eu penso Em fazer espetáculo Cabo Verde A cena que me vem Na cabeça É o vosso telejornal Deixa-me Deixa-me bugado Fico O que é que está A acontecer aqui Porque estou Estou a ver O telejornal E está Hoje na cidade Da praia Várias pessoas Foram retiradas Das suas residências Para poderem então Serem alocadas Noutras zonas O que provocou Algum descontentamento Dos populares Daquela zona E passa para a reportagem E o que eu ouço É A mista vale Que não te vai Isso que você Tira na casa Que fala essas coisas E eu não sei o que Tipo E agora O que é que ela está Falando Eu já não sei E eu fico assim Ponga Eu percebi a primeira parte Eu percebi a primeira parte Então o momento É tarde Porque eu faço Stand up Completamente em português E eu já percebi Que o meu crioulo É aquele crioulo Do ouvido Que eu acho O que é que tu sabes De crioulo? Pamode Pamode Como é que aprendeste isso? Eu sei Pamode É a palavra que eu mais adoro Pamode Mas imagina Consegues formar uma frase Tipo Imagina Ok No papi eu gosto de crioulo Não gostar Aí já estás aí longe de mais Tu falas crioulo E se tu falas crioulo Eu gosto Foi Disseste Qualquer coisa assim? Não Eu preciso Consegues formar uma frase Eu Bora falar crioulo Eu perguntei Como é que tu estás? A mim se está direto Exibir a mão que você vai É a mesma pergunta Exibir a mão que você vai Exibir a mão que você vai A tua vida Como é que vai a vida Não Fala devagar Só que o senhor Começa a acelerar Aí um gajo te perde Um gajo te perde Um gajo te perde Mas Se você tiver E já falar crioulo E depois Tem vocês meus amigos Comediantes Cabo Verdeanos Que raramente Vos vezes a fazer stand up Em português E às vezes eu também Estou a ver o show do Carlos O gajo está lá E a malta E sabe Algumas vezes tem aquelas pessoas Que se trabalham E se batiram Assim Ah pô Já perdi a merda da piada Não sei mais Onde é que esse cão foi E há tipo Fico perdida A frequência muda E eu tenho muito medo De chegar lá Com o texto Todo em português Obviamente Piadas boas E E não ser Percebido Pelas pessoas Achas que isso vai acontecer Não Porque temos uma cena Até porque Tim Martins Toda a gente percebe Ou seja Há certa Familiaridade De ser africano Que é igual Há cena da tua família Do teu pai As nossas histórias São iguais O meu problema Não é a história Porque eu sei que Epá O que as vossas mães Bateram As nossas Bateram igual Estás a ver E temos Epá Temos uma história Em comum Muito forte Agora A minha cena é Falar Português Não Cabo Verde A língua oficial É português Percebem Eu sei Mas eu sei que É oficial Mas não para vocês Boa noite Budurras Ninguém vai perceber Vocês não percebem Budurras Não Em Cabo Verde Provavelmente A maioria não percebe O que é Budurra Mas os Cabo Verdeanos Em Portugal percebem Ah sim Os de Angola Também percebem Eu até pensei Que eles é que inventaram Essa palavra De Budurra Não foram vocês Fomos nós Nós vamos ter que Cuidado Budurra Budurra Eu acho que terias Um bom show Porque O público Já tens um nome E isso leva muita gente E as pessoas quando vão É porque já gostam de ti É a cena que estávamos a falar Mas Não se falamos Português Na escola Tipo Isso é Boa coisa Eu desde que comecei A minha A minha carreira E quando comecei A ficar Conhecido Sempre tive muito medo De ser um gajo conhecido Às vezes Nós ficamos muito presos Ao ser conhecido Né Somos conhecidos E as pessoas Vêm porque somos conhecidos Não porque realmente Sabem o que é que a gente faz Mas aí ninguém sabe Imagina Vais para Cabo Ver Pela primeira vez Vou para Cabo Ver Todo mundo à espera Do Tim Martins Ah ok Sim 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 Já estou a perceber Já estou a perceber Então Existem Aquelas pessoas Que acompanham Realmente o nosso trabalho E depois existem Aquelas pessoas Que acompanham A nossa fama Ou seja As pessoas que acompanham A nossa fama Quase que estão Numa dimensão Diferente Daquelas pessoas Que acompanham O nosso trabalho Que sabem exatamente Porque às vezes Lê cada disparate Nos comentários De 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 internet Né E a pessoa que está lá E diz assim Pá mano Sou teu fã E acompanho o teu trabalho Mas depois Tudo o que ela escreve abaixo Não tem nada Não tem nada a ver Com Com o meu trabalho Com aquilo que eu faço É como se essa pessoa Porque muitas pessoas São arrastadas Pela fama Né Há pessoas Tu Provavelmente Conheces pessoas Mas que se um dia Paras no canto E percebe Mas o que é que essa pessoa faz Tu não sabes Ou se ele for conhecido Tu sabes que ele é músico Mas depois tu sentas E pá Não conheço nenhuma música Desse gajo Sim, sim, sim Já, já, sim Mas tu sabes Que aquela pessoa É cantora E às vezes caes na urgência Imagina Cruzo com o gajo Eu sei que o gajo é famoso Eu cozinhei-se algumas músicas Mas não sei mais nada Eu quero tipo Quero tipo Agradar Quero ter conversa Quero agradar E exagero Ah, mas Eu gostei Boa daquele show No colise Eu nunca fiz colise Não, nunca fiz colise Não, mas há muito isso Não, mas tu tiveste No programa tal Não, não, nunca fui Acho que as pessoas Têm um medo De imaginar Cruzo contigo E têm medo De dizer Olha, não sei O que tu fazes Tipo, por além do Eu só vi um espetáculo teu Não sei mais nada Sim, mas também Tu não precisas me dizer É, Adred Porque é boeiro Respeitoso Tu chegaste na cara De alguém Sabe, João É pá O imortal Coisa Não, tem aquelas coisas Que chegam na nossa cara E dizem assim Eu por acaso não gosto muito A minha irmã é que gosta Eu por acaso não acho muito Mas é pá Já me aconteceu essa cena Conversa isso Sou má educação Gratuita Aconteceu-me no início Mas é uma cena Mas é uma cena que A mim eu não me importava De ter essa parte De ter De conseguir encher salas Com os vídeos Porque eu percebo Que em Cabo Verde Não temos ainda Uma estrutura Para as pessoas irem Ver stand-up Acho que as pessoas Ainda não percebem Então O que as pessoas Ah, mas tem teatros Sim, mas Eu fazia mais Tipo, vídeos De teatro E as pessoas Muitas pessoas Iam em família Porque queriam ver A senhora de lenço Ia fazer Tipo, aquela cena Eu metia Aquela cena no início Imagina, o meu stand-up era Eu entrava de Make-up Verdeana Fazia um vídeo Do percurso É tudo uma trabalheira Se calhar era por isso Trabalhar mais Mas eu chegava Com a Make-up Verdeana Subia em palco Fazia uma interação Com uma apresentadora Depois saia Passava dois vídeos meus Para dar tempo Para mudar de roupa Mudo de roupa Volto para o palco E faço stand-up Ok E eu enchia salas Com essa cena Da Make-up Verdeana Porque as pessoas Gostam da Make-up Verdeana Quando eu deixei Eu percebi Que houve aí uma quebra Porque as pessoas Não percebem O que é que é stand-up Epá, se calhar Não fizeste bem O stand-up Não, porque todas As pessoas que vão Hum, será? Não, porque todas As pessoas que vão Gostam Sim, sim Eu acredito Eu confio Mas as pessoas Gostam Mas tipo Continua Continua Não sendo o stand-up A cena que eles Querem ir ver Não, não, não Eu sinto As pessoas que vão Vão para o stand-up Mas eu sinto Que ainda há uma Uma relutância Nas pessoas De tentar De ir ver Porque não percebem Porque é uma cena nova ainda Cinco anos Temos para aí Tipo, é uma cena Boeda nova Ainda estamos Sim, sim Ainda falta muito Eu acho que Epá O que é que dirias Tipo, um conselho Para nós Tipo, os nossos humoristas Cabo-verdeanos Que estamos a fazer em crioulo Pelo menos Estamos a falar Nessa parte em crioulo O que é que Conselho dirias Já que tens Uma maior experiência Epá Eu acho que Porque assim Angola Está na mesma Na mesma posição Que vocês Agora a cena é É continuar A divulgar E divulgar muito Acho que é isso Continuar a meter Muitos vídeos De stand-up Fazer com que Esses vídeos Encontrar um ponto Em que esses vídeos Tenham As partilhas suficientes Com que esses vídeos Cheguem até eu Preciso fazer Muito mais isso Porque às vezes As pessoas também vão Os meus espetáculos Aqui em Portugal Muita pessoa que Foi aos meus espetáculos Porque conheceu-me No Responder a Letra Na rádio Há pessoas que viu-me No Taskmaster Então Essas pessoas São públicos Que eu consegui De outras coisas Que eu fazia E depois foram Os meus espetáculos E gostaram E não sei o que E esgotaram as salas E por aí afora Mas Muitas De outras pessoas Que não foram E me viram Só na televisão Ou me ouviram Na rádio Provavelmente Estariam à espera De um espetáculo Que fosse Responder a Letra Ou um espetáculo Que tivesse ligado Ao programa Taskmaster Da RTP Estás a ver? Então Nós ainda temos A necessidade De nos apresentar Com alguma frequência Como stand-up comedians Então Os reels De 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 Pessoal Perceber Que tipo De espetáculo Que nós Fazemos E começamos A encher As salas Com pessoal Que quer ir Ver aquilo Já Está tudo bem? De pessoal Que não quer ir Ver Porque Por exemplo Eu tenho medo De 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 alguma Forma Ser Meio Que Fazer Uma comunicação Que é fraudulenta Como assim? Tipo Ah Venham ver O Tim Martins E não sei o que Ah sim Não enganaram Não enganaram Exatamente As pessoas enchem a sala Porque eu disse Que é pá Venham ver O Tim Martins E depois Eu chego lá Foda-se Não quero saber Não quero saber A importância De como está aqui Não Pode sair bem com piada Mas algumas pessoas Podem sentir Que foram Manipuladas Então se calhar Sim Eu sinto isso De De Lançar especiais E lançar vídeos Eu fiz um show Nos Estados Unidos No restaurante 90 pessoas 100 pessoas Estavam 100 pessoas E pronto Consegui encher O restaurante 100 pessoas Na boa Bora 100 pessoas é bom Não é muito bom Eu sou o Boa da Grato E o que aconteceu A seguir foi Eu fiz 100 pessoas Depois fiz um vídeo Tipo Back Back Making off Daquele show E depois Pessoal a responder Ah eu gostei Boa Depoimentos de pessoas Que foram ver o show Foi mesmo um vídeo Boa da Fiche Na noite Publiquei tipo 2 da manhã O show terminou Editei o vídeo Publiquei as 2 da manhã As 7 Aliás As 2 Mesmo as 2 Lançámos um novo show E Achámos que ia resultar E resultou Fizemos mais um show No dia seguinte Tipo À tarde Estás a ver Com 80% Com 80 pessoas Ou seja Eu tinha 100 Fui para 180 Por causa daquele vídeo Porque as pessoas Não sabia que isto era assim Isto é Boa da Fiche Eu perdi O FOMO Estás a ver Porque as pessoas não sabem E principalmente neste sítio Onde nós estamos a começar Com stand-up Tipo Angola Cabo Verde Moçambique Há malta a começar Com stand-up Porque pá O João já está na comédia Há muito tempo Mas A vertente de stand-up Vem subsaindo Um bocadinho mais Nos últimos 5, 6 anos O stand-up Começa a ganhar assim Algum corpo E há pessoas que realmente Querem ver stand-up Então Há pessoas que ficam Ali à espera Para tentar perceber O que é que é isso Exatamente Vai ser espetáculo O que é exatamente Como é que esse gajo Vai estar um gajo Com o microfone Durante uma hora Uma hora e meia Como é que é Isso não deve ser bom Parece que não vale o dinheiro Que eu estou a pagar Exato As pessoas assumem É pá Não deve ser bom Fogo Eu vou à missa Está lá o padre Dois, dez euros Lá mesmo O padre fala Fala, fala É Jesus e tal Mas É morrecido É morrecido Chega um momento Que a gente quer dormir Deve ser a mesma coisa Só Sei lá Uma palestra Meu coach Meu coach São coisas que um gajo Vai obrigado pela empresa Obrigado pela escola Nunca por vontade própria Então As pessoas ficam com medo Mas tão logo As pessoas vão descobrindo O que é que é Eu lembro no ano Que eu fui fazer Espetáculo em Moçambique E fizemos o primeiro espetáculo Em Maputo Primeiro fizemos um espetáculo Que era algo privado Fizemos ali Depois Tínhamos um espetáculo Em Maputo Que já estava esgotado Olha Pela primeira vez Eu fiz um espetáculo A segunda-feira Em Maputo Que estava completamente esgotado Segunda Numa segunda-feira Porquê? Porque eu fiz o espetáculo Num Numa Sesta Ou num sábado E depois fui fazer Para outra cidade As pessoas Que saíram daquele espetáculo Disseram É pá Meu Aquele gajo Estou-te a falar Que é a Manignais Aquele homem Ontem Muito bom Muito bom Pá Aquele gajo Ontem Quase que ia nos engasgar De rir Não sei o quê Então Essas pessoas Não passam a palavra Nós Pá Pensamos Como é Bora abrir outra cena É pá Vamos abrir Abrimos uma Uma sessão Para segunda-feira E naquela mesmo É para segunda-feira Não sei A noite Segunda-feira A noite Segunda-feira A noite Estavam lá Quase 400 pessoas Ou mais Para ver o espetáculo Completamente Fizemos num restaurante Está ali Com a pessoa Borrotada Não tinha espaço E tu percebes Não tem nada a ver Com o teu espetáculo Tem a ver mesmo Com as pessoas Não sei Ah Na Europa Nos Estados Unidos Consegue-se encher salas Só que as pessoas As pessoas vão Há uma cultura De ir ao teatro De ir ver espetáculos E nem Cabo Verde Ou em Angola Se calhar A maioria dos países africanos Se calhar não tem essa cultura Mas não tem nada a ver Com o teu show em si Tem a ver com as pessoas Não saberem O que é que é E não perceber E parte muito do trabalho Que estás a dizer As pessoas já não têm Por exemplo Eu vou falar A Casa de Angola Nós já não temos A cultura Às vezes Porque às vezes Se mata muito A cultura do espetáculo Principalmente pagando Porquê? Porque tu não tens Locais de espetáculo Então quando tu falas Más estruturas Sim Não há uma estrutura Que provoca Essa cultura De ir ao teatro Ir a um espetáculo Não há esse Não faz parte Do dia a dia São casos Muito excepcionais E às vezes Esses casos São promovidos Pelo próprio Estado Onde São maratonas Às vezes São promovidos Eventos Por grandes empresas Que são festivais grandes Onde as pessoas Normalmente Pagam pouco Ou nada Para lá estar E veem-nos a todos Então No dia a dia Essas pessoas Não têm Tipo Na sua comunidade Um teatro Sim Não têm lá um teatro Não têm lá Um sítio Onde semanalmente Há uma peça Ou onde semanalmente Há um artista De jazz Há um artista De guitarra Há um grupo De dança Não há essa Então Não há Não existe Nas pessoas A cena De pá O que é que vais fazer hoje É pá Não Hoje vou Ao teatro Sim O que é que fazer É pá Hoje tem ali um gajo A tocar E não sei o que Vou lá Vou lá ver Normalmente isso acontece Aonde? Restaurantes Onde tu quando vais Obrigatoriamente Tens que comer Porque aquele é um restaurante O restaurante não vive Da música que você vai assistir O restaurante vive Da comida Que lá se vende A comida A bebida Então Eu já não tenho dinheiro Para pagar bem o show Não tenho que ter o dinheiro Para pagar a comida A bebida Diferente Por exemplo Tu Estás aqui No Cacem Tu tens os pontos Obrigado por revelares A minha morada Obrigado Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Cacem A Guava Cacem Qual é o número Cintra Cintra Não Que era para dar bem o endereço Para vocês baterem a porta Rua Martichas Vendo número 7 Mas se forem boas Me liga Ok Então Tu Na tua comunidade Tu tens Estes locais Não é? E se calhar Acontecem Alguns eventos Sazionalmente Vão acontecendo Eventos E as pessoas saem Vão lá e pagam para assistir Tanto cheio ou não Existe e as pessoas vão Estás a ver? Há teatros Por toda Lisboa Há teatros Há peças Mas dá para perceber Que por exemplo São Vicente É muito mais Tretal Porque Teve a influência Da Europa Teve a influência De Inglaterra Reino Unido Na época De Pronto Em que fazia Vários barcos Paravam No Porto Em São Vicente Então houve muita influência Externa Em termos de teatro E as pessoas Vão a teatros É o único sítio Dos poucos sítios Aliás Tirando Assim Dos poucos sítios Em que há mesmo Shows de stand up Sei lá Todas as semanas As pessoas vão As pessoas São Vicente Ou não vão São Vicente Mas por exemplo Praia Já é maior Santiago é maior Mas há Ou seja Consegues ganhar por aí Consegues ter mais pessoas por aí Porque é maior Porque há mais pessoas Mas ainda É muito disso Que estavas a dizer Sim Não há aquela cena De cultural Ou mesmo comunidade Eu não sei se é bem Cultural Porque se calhar As pessoas tivessem As pessoas iam Mas não tem Sim É isso que eu estou a dizer É cultural No sentido em que Não há outra opção Tipo Eu vou sair Nunca Nem estar em cima da mesa A opção de ir ver um stand up Não há E depois Pô o artista Pô o artista Fica caro Porque você tem que alugar o espaço Você tem que alugar o som Tem que alugar a luz Mas sem ser ingrato também É que por acaso Em Cabo Verde Há cada vez mais Começa a haver cada vez mais Apoio nesse sentido E começamos a fazer Cada vez mais espetáculos Já fui a Cabo Verde E fizemos duas sessões Com 600 pessoas Que para mim Nunca pensava Que iam 600 Mil e Mil e duzentas pessoas Só para me ver Tipo Por quê? Cabo Verde Administrativamente Tem estado a evoluir muito Tem estado a crescer muito Do ponto de vista administrativo E quando você vai fazer Olha calma O governo de Cabo Verde Vai cortar esse clipe agora É fácil Vai clipar isto Olha Gilmário disse Não É fácil Nunca fui Mas eu aprecio Sim sim E obviamente É a minha A minha tábua de comparação Também não é muito alta É Angola Estás a ver? Tipo Nós Culturalmente Não É reconhecer o que se passa Sem dizer Ah não posso criticar Sim Critica Mas reconhece também Como está Criticar até nem posso Porque nunca lá tive Não estou dizendo Do nosso lado Cabrano É por isso que eu estava Mas eu acho que Do ponto de vista administrativo Vocês estão tipo fixe Sim E quando as coisas estão Ou seja Quando as leis estão criadas As estruturas estão Devidamente criadas Com o tempo As coisas vão aparecendo Né? Do ponto de vista físico Né? Vão surgindo essas oportunidades Vão surgindo esses locais As pessoas vão ganhando esses hábitos Porque é uma necessidade A cultura é algo que faz parte De nós Enquanto pessoas Né? Precisamos estar envolvido Tipo cultura Desporto Faz parte do nosso dia a dia Faz Sempre faz parte Das grandes Das grandes cidades Estás a ver? Sempre faz parte Essas coisas E faz parte da narrativa De uma sociedade Porque Consegues desenvolver Uma Faz parte Como é que eu ia dizer? Faz parte do povo Da narrativa do povo Começa Estás a ver? Porque se não Começa a desenvolver algo novo Que vai representar Cabo Verde Porque até nas aldeias Vai representar Angola Vai representar Se tu fostes as aldeias Né? Onde se calhar as coisas Não estão nesse universo Moderno das coisas Existem eventos Culturais Né? As tais Os tais rituais Tradicionais Né? Existem Que Que são uma espécie De teatro tradicional Nem que seja para Que são Para representar A colheta Para representar As meninas Que passaram Para a fase adulta E os rapazes Que passaram Os rapazes Que passaram Para a fase adulta Existem esses rituais E depois existem Os dias de dança Os dias Para cantar Tipo Com os seus batuques E as suas coisas tradicionais Essas coisas existem lá Não é algo Que só A sociedade moderna Tem Como tu disseste Faz parte Da nossa narrativa Então se nós queremos Criar essa estrutura Precisamos fazer Com que elas existam Até chegamos Ao ponto De isto estar Culturalmente Entranhado Também precisamos De ter Do ponto de vista De estruturas Onde as suas possam Tanto para ir ver Tanto para ir fazer Estás a ver? Sinto isso E há uma diferença Consegues ver E nós baseamos muito No que vemos No estrangeiro Principalmente nos Estados Unidos Há muita referência E quando fazem stand-up É tipo Lançam um solo Trabalham durante um ano Depois lançam aquele solo E já tem Não há tipo Comediantes Tipo A fazer outras coisas Sei lá O Seinfeld fez tipo O Seinfeld O Gervais Talvez fez o O The Office Mas não há muita Não há muito Comediantes A fazer outra coisa Sem ser tipo Stand-up É mesmo só stand-up Sim Mas também Nós trabalhamos Em mercados pequenos Por isso É que um gajo Está aqui a tentar Ampliar Que é para ter Mercados maiores Para trabalhar Agora imagina Cabo Verde Eu quero mesmo Não Imagina Se eu puder fazer Espetáculo Em Angola Em Cabo Verde Em Moçambique Em Portugal Em Santo Meio Eu já consigo Ficar um ano Dois anos Se calhar Não Estás numa posição Só andar Estou nessa posição Mas a ideia É criar Afunelar cada vez Mais esse mercado De maneira A ser um mercado Maior para nós Porque nos Estados Unidos E no Brasil Quando o indivíduo Monta um solo Nos Estados Unidos Dá um solo Dá para dois anos Três Estás a ver Em termos De dinheiro E de esforço Laboral Se calhar É um bocadinho Muito menos Que nós Porque nós Mano Tu Afinal Se trabalhas Mesmo Só no mercado Português Se trabalhas Aqui intensamente Ao final de um ano Já foste a todo sítio Já está Sim Já foste a todo sítio Já Já conseguiste E isso depende Se tiveres Com uma exposição Boa Porque se não tiveres Também uma boa exposição Eu tive a sorte De ter ali Boas exposições E que me levaram A muitos sítios Mas também Podes não ter isso Não Eu sinto isso Com o Cabo Verde E eu tenho a sorte Imagina Eu estou no início E falo com comelhantes E eu digo Olha Eu já estive na Suíça Já estive nos Estados Unidos Já estive Paris Já estive Nice Marselha Espera Talvez Já viajou mais do que eu E fica aqui a dizer Ah Gilmar Já foi para todo sítio Nós em termos Cabo Verde Temos uma diáspora Muito Muito forte Por isso é que eu estou aqui A namorar o meu povo Cabo Verdeano Que é para dizer Por isso que ele veio A mim está Vai na diáspora Eu não quero ir para a Suíça Eu não quero ir para a Suíça Eu não quero ir para os Estados Unidos Se está a fazer espetáculo Pô Meu crioulo Peço desculpa agora Exagerei Em termos de Mas na crioulo Como é O que é que eu aprendi O que é que tu aprendi O que é que eu aprendi O que é que eu aprendi Fala O que eu aprendi na crioulo Onde que eu aprendi Eu aprendi crioulo Com o senhor Que eu não te conheço Na Angola Tem uma grande comunidade Cabo Verdeano Estão cheios de Cabo Verdeano Na Angola Estão cheios de Cabo Verdeano Em Portugal Eu tenho um cheio de amigo Que é Cabo Verdeano Tem família Que é Cabo Verdeano E não está aprendendo Tem família que é Cabo Verdeano É claro Fogo Na Angola Eu não acho que tenha Algum angolano Que não tenha um parente Pelo menos seja Cabo Verdeano Mas por acaso Como nunca fui a Angola Não tenho essa percepção Não se sabia Que havia Assim Essa comunidade Estás a ver Assim Mano Nós somos mais próximos Do que tu imaginas Conta lá aquela Lembras daquela história Que contaste No meu live Que foste até outra zona Para conhecer Sim Porque no meu Sambizanga Nós tínhamos a comunidade De Cabo Verdeano Que era o bairro da Madeira Onde maioritariamente É a tua zona Sambizanga Sim Sambizanga É o bairro onde eu cresci E tem a zona da Madeira Que é a zona dos Budiorra Onde estavam as As gajas mais boas Onde é que esse nome veio Do Sambizanga Eu também gostava de saber agora Mais a frente São aquelas coisas Que nós Nascemos Crescemos Aprendemos E não sabemos De onde que vem Mas repetimos a vida toda Eu posso estar aqui A dizer um grande disparate Mas não sei Qual a origem Sim Se calhar Algum dia Um Cabo Verdeano Disse Eu sou um Champajura E alguém disse Budurra Não Sambajura Não Não Champajura Ah Budurra Não Sambajura Sambajura Então Alguém deve ter dito Que é Badio Não Sim De Champajura Há várias E é um angolano Que percebeu Budurra Badio Estava bêbado Não sei o que E andou a repetir De repente Mas se estavas A tua zona Sambizanga Sim No Mão Sambizanga Dali é onde Que tinham mesmo As tipo As gajas mais boas Porque tem que Tem que tirar o chapéu Cabo Verde Cabo Verde Deus Teve ali um tempo Teve paciência Não foram miúdas feitas A pressa Foram feitas Ali mesmo Com Como se diz Pincéis Aqueles pincéis Finos Contornos Não foi uma cena Tipo de atirar a massa E deixar por ali Teve paciência Com laje mesmo Não Aquilo foi Medidas certas Epá Não As cabo verdeanas Foram muito bem feitas Na minha zona Não era bem assim Mas pronto Epá Pelo menos aquilo Que exportam Somos bons Eu não sei internamente Não, mas eu vejo no Instagram Vejo no Instagram Já cruzei Com muitas páginas Só de criolas Ah, Jesus É uma perdição Aliás, e as histórias Que recebo de amigos Que já foram Tenho amigos Que foram para lá Passear E nunca mais voltaram Estão perdidos até hoje Mandam mensagem De quando em vez Olha, estamos aqui Não, mas é É sério Mesmo no cano Houve boé pessoas Boé, malta de Angola Mais da África do Sul Que depois de verem Tipo As moças Nas câmaras Quando o Cabo Verde jogava Meu Disseram Eu vou para o Cabo Verde Eu vou para o Cabo Verde Porque acham Que vou encontrar Essas minhas Vocês viram A melhor versão Tipo Da seletiva E os gajos Apontavam a câmara Para as 3 pessoas Havia para as 40 feias Quando tu consegues Não mostravam as feias Então quando consegues Selecionar bem Não, não é feia Não, estavam 5 bonitas E estavam 40 feias Os gajos mostravam as 5 Vamos fazer aqui um E os gajos pensam Que tudo é tipo assim Eu sou Cabo Verde Vou te dizer Vamos entrar aqui Para o Instagram E vamos meter Cabo Verde Ou Cabo Verdeana Ou Criola 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 Vamos meter Criola E vamos ver O que vai aparecer Assim ao Calha Bora ver Bora ver Estou curioso Acho que a tua pesquisa Seria diferente da minha Não sei Ih meu Fogo Deixa ver a primeira Se que ela a conhece Ih Eu não sei se tu conheces Mas tem Calma aqui um Ih meu Vê só Não é possível Nem vou mostrar Não Tipo vou fazer assim Na câmara Só assim Olha para isso Tipo eu calho Não sigo ninguém aí Ah isto é só Não conheço ninguém Ai 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 Eu percebo agora Percebo agora Epá Não não ficas muito tempo Aí no fogo Não por acaso Colou agora no vídeo Mas já conheci A tua zona Buduras Sim E o sonho das pessoas Todas é pá Eu sempre fui muito exigente Nessa categoria Sempre Quis Do bom E do melhor Que este mundo Tem para oferecer Né Mas também Tinhas uma bagagem Mas tipo uma pessoa Não tem nada para oferecer Não Não tinha nada Isso aí seja Muito convencido Não Para o histórico que parece Eu posso ser o gajo Digam O que disserem Mas na minha vida Você vai até ver aquela música Do Jay-Z Que tem aquele verso I got 99 problems But I beat him one Yeah That's me Mas tipo Eu nunca fui Um gajo Supostamente Eu era feio Supostamente Eu era um gajo muito feio São os mais perigosos E tal Mas eu nunca tive Esse problema Na minha vida Mas sempre fio Mas sempre Coisas boas Para oferecer É o par la pied Tens o par la pied Deve ser isso Deve ser isso As pessoas Depois pensam Mas espera Como é que eu fiquei com isso Já tá mano Eu já consegui Eu já tive uma colega No ensino médio Que aconteceu isso Ela O que se passa Como assim Ah filha Estava distraída Não brinca Mas Naquela zona Tinha as miúdas Mais bonitas Qualquer puto Queria ir para ali Que é para poder Agarrar uma budurra Se quando tivesse uma budurra Você Tosta tudo Também É outro Atenção Qualquer pessoa Uma crioula Não vale a pena Neste momento Das cabo-verdianas De inventarem êxtase Mas atenção Que é uma cena Que vocês Homens cabo-verdianos São muito ciumentes Achas? Muito ciumentes Achas que Angola Não é ciumente? São Não, não Nós não nos chateamos Porque é pá Estás a andar com uma angolana Vocês já Cabo-verdianos E aliás já ouvi histórias Mesmo em Portugal Que houve às vezes rixas Entre angolanas E cabo-verdianos É pá Era mesmo São miúdas O pessoal queria se matar E cabo-verdiano Bom, os petafá Quando te tiram os facos Que é perigoso Não, ainda recentemente Conheci, desculpa Estar a interromper Só para meter aqui Uma à par Aqui recentemente Tipo, três dias Em que estamos a gravar isto Uma Uma Um gajo Matou a ex Porque não quis Que ela seguisse em frente Estás a ver? Não, mas isso acontece Em todas Mas há muito Isso é uma cena Que acontece em todas As coisas Nós também temos desses Ciúmes de um gajo Imagina Fazeres merda E não podes E a mulher não pode fazer nada Eu já traí Quinze vezes Eu descobri que ela estava a falar com um gajo Tipo, é uma cena Tão escandalosa É tipo Tipo bandido com terço Estás a ver? Tipo, tu Tu não Tu não fazes Aquilo que professas É tipo E há, tu tens que ser mulher Não, porque também Esse é o tipo de educação Que a malta Que enquanto homens Recebemos, né? E o tipo de crença Que nos foi Passada uma vida toda Tipo, nós saímos Saímos de uma crença Às vezes que Mulheres não traem Porque Elas amam muito E elas não dão vírgulas Então E Às vezes nós temos a impressão Que somos o único Corno do bairro E ninguém quer ser o único Corno do bairro Ao contrário das mulheres Que sempre Foram Assim Dadas que é para os homens São todos bandidos Traem mesmo São bandidos Já era já Já estava pré-definido Quase que já estão ali À espera de haver Tipo, elas não são Vaiadas na rua Por Porque foram traídas, né? São acolhidas São Tadinhas e não sei o que Tirando a moça Que está traída com o marido Que ele faz Bola em Guareba Mas Já nós Nós não queremos ser Porque nós somos Vaiados Tipo O homem Quando trai Mano Ah não, mas quando é traído O homem quando é traído É vaiado Não Quando te chamam Seu corno E às vezes tu ouves Seu corno Da tua própria mulher Espera só Tu és a pessoa Com maior legitimidade E terminaste a tua história Do De Bujura Samizanga Sim, no Samizanga Que me deu Tipo Eu estava a dizer Que são muitos ciumentos Porque quando nós íamos lá Procurar as miúdas Levávamos corrida Com Objetos contundentes Pedras Paus Tudo e mais alguma coisa Para você ver O quão boas Eram as cabo-verdianas Que nós metíamos a vida Em risco Para poder E ter com elas Podíamos sair dali Com menos um braço Podíamos Eu já saí de lá Com a cabeça partida E na semana seguinte Voltei Não é porque A vida é isso A vida é isso E qual é a mensagem João Marco? Diga Dizer que na vida é Quem não arrisca Não petisca E olha que petisco Sabes que Nós Em tempos É Angola Nós fizemos uma peça Que encheu De cabo-verdianos Encheu Cabo-verdianos Apareceram em massa Porque Teatro Avenida Em Luanda Na altura No ano de 2001 Por aí 2001 2002 Essa memória não me falha Apareceram em massa Para ir ver uma peça Que se chamava O sofrimento De catota Não Isso não foi Isso foi propositado Zero Zero Atenção Olha Numa companhia De teatro Com mais de 20 gajos Nenhum indivíduo Se lembrou Em pensar bem Bora lá verificar Então nós fizemos Uma peça O sofrimento de catota Catota era uma Personagem Era uma jovem Que sofreria muito Mas os cabo-verdianos Pensaram Deixa eu ver o que acontece Com esse catota Vou sair de casa E nós estamos Não estamos a perceber Porquê que a sala está cheia Tipo Porquê que o público De repente É aquele Que nós comunicamos A peça Atenção Nós fizemos Comunicados na rádio Nós andamos A colar cartazes Na cidade toda E Mais de metade da sala Eram 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 cabo-verdianos Que foram assistir A peça E eu Agora Hoje por hoje Fico muito curioso Em querer saber O que é que essas pessoas Estavam a pensar Quando Decidiram ir Ir para Cabo Verde E achas que Ah não Também disseste Que não é por causa Do material Não é por causa Do material Eu sei que tem Material para matar Ali Tem o material Estás se achando Tu vais Tens que ir para Cabo Verde Não É assim Minha família Da Cabo Verde Fazem um apelo Diz Fala Fala connosco Fala connosco Caros amigos Cabo-verdianos Daqui vos falo O vosso irmão Angolano Gilmario Vemba Venho Através Deste vídeo Pedir-vos Encarecidamente Que quando Porventura Haverem Uma publicação Que anuncia Um espetáculo meu Adiram Que vocês Não se vão arrepender Há muito material Existe muita vontade De minha parte De poder passar aí E deixar Uma boa impressão E se calhar Um filho também Muito obrigado Agora em criou E a povo de Cabo Verde E aqui uma mensagem Uma mensagem Uma mensagem Do vosso irmão De Angola Nesta fase Esse vídeo Para dizer A todo o povo De Cabo Verde De todas as ilhas Que se é um dia Que está Acabou de te ver Um Um cartaz Que está Diz Um cartaz Que diz Há um espetáculo De Gilmário Vemba Um se está Conta convosco Poder vir Que o espetáculo Está de direto Um espetáculo Maravilhoso E Pô Gama Esqueci Eu sei que nós Têm que sempre Meter um bom Em algum sítio Um bom Pamori Pamori Não eu adoro Essa palavra Pamori Eu podia criar Uma marca Que era só isso Pamori 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 Boxes E whatever Pamori 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 Imagina uma Uma box Uma box Aqui assim Naquele laço Daqui escrito Pamori Pamori Top mano Imagina Se a cena for grande A cena ele também Pamori Se for pequeno Também Pamori Tipo Tá Para mim o Pamori Está ali Está nessa posição Eu já equiparo Pamori Para mim Uma fila da goda Em crioulo Pamori É uma cena Eu acho Não sei Provavelmente já te perguntaram Isso é Mas eu acho Não sei se já ouvi Falar sobre isso É mano Já falei várias vezes Sobre isso Não me lembro É o que é É só uma palavra É fila da goda Fiquem por aí Também não matem Não existe PHD para isso Tu Sentes Não sei Há a cena da fama De conseguir Hoje és mais famoso Do que Embora já fosse Já há muito tempo Já começaste Desde 2002 A fazer coisas Eu acho que Por várias vezes Já consegui Assim Embora hoje Esteja A escalar Para outras Fronteiras Porque é bom Ir a Moçambique E sentir isto Vir para Portugal E sentir isso Querer ir a Cabo Verde Não sei se vou sentir Mas espero Mas eu acho Dentro daquilo Que é a comunidade De falantes De língua portuguesa Somos muitos Somos muitos E Isso digo Para a música Para todos os outros Tipos de artes Que são feitas Na língua portuguesa Acho que há muito Para onde crescer E só temos É que Estreitar Estas Estas Fronteiras Imagina O ir para Cabo Verde Ou O sair De Cabo Verde Para Angola Não ser uma coisa De outro mundo Sim A única cena Que temos É a cena Do português Do crioulo E português Porque eu sinto Que Eu ainda não Passei Do stand-up Para português Porque tem essa cena Porque preciso De fazer Muito Pela minha cultura Ainda Naquela língua Para chegar ao nível Ok Agora vou expandir Para outras áreas Porque ainda não é feito Não aconteceu nada Em crioulo Para eu passar já É a minha ideia Porque eu consigo ser Bom No crioulo E fazer bem feito Ok Já está bem feito Tem aqui uma cena sólida Agora posso experimentar O português É a única cena Que não me fez ainda Começar português Fazer em português Mas tem essa barreira Estás a ver Porque se tivesse Se fôssemos português Se falássemos português Eu já teria feito Sim Mas a cena fixa é Tu falas Bem crioulo E falas bem português Então Mas a minha Sabes A minha mente Pensa em crioulo Que faz stand-up É crioulo A minha A melhor parte Que faz bem o stand-up É crioulo Até porque nunca eu treinei Fazer pessoas Então crioulo Tipo em português Tu Não em crioulo não há Estás a ver Consegue sair Consigo Não Claro que o crioulo Tem uma pedalada Mais forte Que o português Se calhar Estvarsk Uma hora que vai Eu vejo O espetáculo Já fui ver Um espetáculo Fiquei uma hora Lá no Lisboa Com a de club A ver Stand-up em crioulo E Ah Estava Estava o Benji Estava o Alinho Enrique Alinho Sim Enrique Alinho Estavam mais Outros comediantes Que agora Infelizmente Não lembro o nome Mas Fiquei lá uma hora E percebia Aquela Tem o Alinho Que é um bocadinho mais Mais baixinho Mais calvo Mas É pá Há um andamento Diferença É uma cena Sabes o que é que eu penso Eu fico a pensar às vezes Fogo Porquê que O Fernando Rocha Já falou comigo Ele vê as minhas cenas E disse assim Porquê que tu não Vais ao Levanta-te ali Bora lá tudo Faz O que tens de começar A meter cenas em português O que tens de começar A fazer em português Porque o ritmo Lá está Eu fico Não tenho medo Não consigo Ele diz Tu tens ritmo Eu vejo as cenas E nós temos Ritmo Andamento Postura Material Tu tens A pessoa consegue perceber Que tem ali um stand-up comedian Um gajo que consegue construir A narrativa Consegue ir para a punchline Tem um ritmo Tem tudo Fui fazer espetáculo No Top Secret Em UK Entrei Entrei Tipo Yeah Today we're gonna have This guy from Angola Just cheer up For Jill Mario Vemba Aplausos A entrar Tipo Aquelas palmas De Boa educação Subo num palco Carga pessoas que não me conheciam isso deve ser uma aprovação do Caraças não, é uma aprovação do Caraças para mim porque pá, estás a subir num palco e o Top Secret é um palco emblemático passaram por lá os trevonóis da vida e de repente um gajo sobe lá e naquele dia por acaso acerta na mosca que um gajo a sair e o pessoal que estava na plateia oh my god, you're the best of the night you're amazing, where can I see you again eu não vivo cá, estou embora e fiquei com a cena de ter que voltar para UK se calhar me instalar lá para algum tempo para tentar as coisas lá eu queria também chegar aí mas fica com essa cena acho que isso é uma cena fixa para explorarmos aqui a seguir mas antes disso pessoal, vamos até estranho fazer publicidade isto é o primeiro episódio que eu estou a fazer em português ah, boys isto é tudo em crioulo e é sempre em crioulo mas isso o gajo chamou-me para ir para o podcast e eu não estou a perceber tu não achas que vais perder seguidores agora? não tipo da malta que está habituado porque se calhar tens mais graça como tu estavas sempre aqui a insistir em dizer que tens mais graça quanto estás a fazer a cena em crioulo não eu acho que é diferente acho que é diferente até porque não, acho que é diferente acho que não pode haver pessoas mas os cabos-verdianos percebem português eu sei depois podem vir pessoas que percebem português sabes que eu tenho a certeza que vocês percebem português porque o vosso telejornal é todo em português depois só quando passa para ir reportagem que eu me perco menino eu me perco é que eu sabia que fosse a menina que era hora clássica mesmo vamos fazer a cena vamos fazer a cena eu sou a pessoa que faz na rua tu és o gajo da rua da rua que está a explicar o que é que aconteceu ao repórter exatamente e tu és a pessoa que manda a emissão para o repórter agora vamos passar então para a reportagem para João Andrade que está no local do crime onde duas senhoras andaram a pancada uma acabou mesmo por falecer no hospital João diga-nos o que é que aconteceu ele está agora com as pessoas aí então o que é que essas pessoas dizem? Mozes a mim cá sabe que eu cozei cara desculpa bora repetir bora repetir bora repetir estava nervoso estava nervoso eu não prestei atenção porque eu estava a pensar eu não prestei atenção no que é que tu disseste quando disseste ver isso eu já não lhe lembro o que é que eu disse bora bora fazer agora que é agora que é agora sim mais um caso de violência doméstica na cidade de Praia nós temos neste momento o nosso repórter João Andrade que está no local do crime está com a senhora por acaso acusada de ter esfaqueado o próprio marido João o que é que nós temos a colher daí? Sim sim é mi próprio é mi não dá-lhe com o faca para morir a merece para morir o marido é bem dito para morir desde aquela hora que você está falando ele pensa em casa e chega a casa é que a fozinara depois hoje também eu falo com aquele menino que a concha não é cara a ninguém não é mensagem não é caro não é caro não dá-lhe com o faca a vendar isso é morir Deus te matar então foi esta reportagem do nosso querido João Andrade a senhora já se encontre em contas com a justiça amanhã voltaremos com mais informações sobre este assunto mas é muito assim por acaso é muito assim sabe o que é que me dá raiva? porque eu quero saber o que é que essa senhora disse e eu já não sei eu não sei mais o que é que ela disse o que aconteceu se ela assumiu o crime se não assumiu o crime se matou mesmo não matou então e eu quando vou fazer penso em fazer espetáculo em Cabo Verde eu penso é pensar essas coisas já cara só tem que pensar coisas em crioulo porque senão estou lixado nós somos muito híbridos assim por acaso é muito verdade porque eu não tinha pensado nisso já me tinhas falado nisso eu não tinha pensado nisso mas quando disseste é verdade tipo nós fazemos notícia em português mas tipo ok português bem falado coisa e passa para notícia o repórter fala crioulo o repórter aceita informação entre tipo aqui do esquerdo português e sai de crioulo não e às vezes até às vezes até um é pá alguém responsável sobre alguma área lá e ele também está a passar informação que para mim faz todo sentido está a passar informação em crioulo porque ele está a falar para as pessoas tipo está a falar em crioulo está a se falar tipo sobre a situação da economia e o instituto está a pensar em alguns projetos para poder reverter a situação e ele está a dar aquela informação toda em crioulo faz todo sentido porque eu sei que lá estão a perceber tudo mas eu que estou é Angola no canal Cabo Verdeano STV é mau porque começa bem começa bem não quero ver quero acompanhar vamos ver o complemento e depois ah não o que não se está a fazer quando a gente tira para a pessoa e fica de banho fica deixado mas é nóis eu só sei quando for o espetáculo em Cabo Verde não sei aonde e como mas eu tenho que maximizar a palavra Pamodi sempre vai ser pode ser um show Pamodi Pamodi tem um título no show apresenta o espetáculo em Cabo Verde Cidade da Paia para a primeira vez Pamodi um espetáculo único um solo incrível você não vai querer perder meu está fechado vou mandar fazer o cartaz hoje pessoal já eu sei foi ali que começa começou o título do espetáculo é Pamodi pessoal antes de não continuar no Salina Rata final mas no Ben houve um bocadinho de nosso primeiro sponsor primeira vez que não sei tem algum sponsor Salina Podcast portanto sim eu se curte coisa que um fralinho é um elo laser é um estúdio de depilação de laser especialista na depilação em peles negras especialista em depilação em peles negras sim sim mas que é uma máquina não é uma máquina de racismo não se calhar é o eu sou bom em depilar negras é tipo não é corpos ela sabe ela sabe ela sabe equilibrar sim sim não a máquina a máquina a falar então porque que nós temos medo de cortar o cabelo em salão que só tem português a cortar tu chega lá tu sentes meu primeiro que eu eu tenho essa dificuldade primeiro que eu chego me pergunto então é pente 1 ou pente 2 tem uma dificuldade de explicar porque o cara que me corta a rola ele vem com pente e a lâmina no mesmo dedo não há pente 1 nunca perguntei se aquele pente era número que não tu chegas a porta tem uma visão que já sabe é black é isto é tipo há uma qualquer cena eu já uma vez fiz em Miami deu-me um bril e eu fui para um cabeleireiro em Miami era um cota velho tipo branco cortou-me o cabelo e fez-me tipo o pé a cena tipo aqui depois aqui não soube fazer eu ao momento eu cheguei foi mais deu-te mais 3 centímetros desta eu já tenho fogo não acho que aqui não conseguiu alinhar bem houve um momento que eu fiquei desesperado tipo tirei-lhe a máquina deixa ver eu consigo teve ali a mostrar fotos é assim que eu quero o gajo não conseguiu chegar lá eu tive a fazer com a minha mão imagina eu com a máquina com a minha mão e o barbeiro tipo assim what's wrong what's wrong you don't see what's wrong tipo eu estava eu usei chapéu ou esse aqui é o mais complicado é tanto de cortar mal e a pessoa que está a cortar está a dizer não mas é assim não porque estão habituados a pegar tipo aquele cabelo acena o cabelo com a aguazinha puxar então é tipo se a pessoa não está habituada a cortar o cabelo por isso é que ela tem razão dipulação em peles negras são os melhores a fazer dipulação em laser peles negras é muito específico somos os melhores em peles negras se calhar a calibragem é outra tipo aquilo tem que estar calibrado para peles negras não sabe qual é a intensidade a máquina espera aí que eu estou uma branca se não queima vai dar estranho mas pronto podem encontrá-los em Portugal Portugal zona de Amadora Massama também Angola Luanda ok ela é o laser talvez em Angola provavelmente ela não diz especialista em peles negras ela diz estou salando de dipulação a laser mano ai 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 em Angola é dipulação a laser em Portugal é dipulação a laser peles negras ok são muito boas nisso portanto é isso já dipilaste ou costumas dipilar eu uso aqueles gel nunca fui a aqueles que metem a água depois sai tudo exatamente dá medo sabes que eu sou eu não tenho aqui aqui não tenho nada sou zero aqui é mesmo só a mesma parte o hemisfério o meu é norte o hemisfério norte como assim norte não o meu hemisfério é norte o Equador o Equador está cheio o Equador eu nunca vou ao Equador porque o Equador depois dá umas comissões dá umas comissões desconfortáveis é muito raro ir ao Equador mas sabes que quando desmates desbravas o Equador ganhas aí um bocadinho de terreno é pá eu sinceramente não preciso disso eu acho até até para não amedrontar o indivíduo é bom que haja algum alguma cena para amortizar não mas é estamos a falar lixo estamos a falar este podcast isto não vai para o ar isto ainda por cima isso é em português para uma para uma audiência que está habituada a ouvir o podcast em crioulo não mas para modi para modi a ideia deste podcast é fazer coisas é em crioulo mas não é restrito ao crioulo porque também obviamente quero expandir vou fazer em português também mas não é uma tática boa eu acho que o Cabo Verdeano disse assim temos a língua portuguesa oficial oficial porque eu acho que a língua oficial de Cabo Verde é o crioulo esquece isso é o crioulo tipo o português está em segundo lugar porque tu nunca vais encontrar dois Cabo Verdeanos a falar em português nunca nunca se eles tiverem se tiveres dois Cabo Verdeanos a falar em português estão a ser filmados estão a ser filmados alguma coisa aconteceu e as pessoas quando tentam eu sinto isso em Cabo Verde quando tentam impressionar é tipo quando estás num lugar chique e cruzas a perna tu nunca cruzaste a perna mas estás num lugar tipo boidas e cruzas a perna começam a falar português só porque mete-lhe o microfone na boca acontece também vão falar crioulo depois coisa que boate é de aquele coisa que contisse no parlamento eu acho que começam logo porque é uma cena que dá tipo é imponente mostra que eu sei alguma coisa tipo falar português então eu acho que só falta Cabo Verde assumir que realmente a língua oficial de Cabo Verde é o crioulo acho que só falta vocês entenderem nas ilhas qual é o crioulo oficial porque depois tem o crioulo Sampajuda e depois tem o crioulo Badio quando vocês chegarem no entendimento nessa parte é as coisas é nosso problema porque somos arquipélago pequeno e não nos entendemos somos muito pequenos e mesmo assim não nos entendemos tipo de uma ilha para outra é o mesmo crioulo mas são variações dialetais diferentes então é complicado é muito complicado mas se não eu não conheço o grupo de Cabo Verdeanos nunca conheci tipo duas amigas Cabo Verdeanas elas estão a falar português ou dois amigos Cabo Verdeanos e estão a falar português mesmo preconceito é mesmo eu sinto o mesmo preconceito com o português no sentido não no sentido não é isso bom reformulando é tipo um orgulho tão forte em ser Cabo Verdeano e no crioulo que às vezes não aprendemos facilmente o português porque quer me falar é tipo tu encontraste dois congolês democráticos a falar em francês porque que dizes congolês democrático dizes o contrário república democrática do Congo sim é congolês democrático não é democrático congolês continuamos nem faz sentido podemos continuar tu és democrático congolês não congolês eu passei eu passei bem mal a nossa conversa vai assim tá 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 mas eu passei bem mal com com no último episódio com o Helio Batalha não penúltimo episódio porque o pessoal achou que estamos a falar da África virar mais para a África e não vir muito para a Europa e começarmos a longo prazo pensar como é que podemos África desenvolver o nosso continente de forma independente e não depender tanto da Europa e vir para a Europa para se ingrar na vida porque há muito dessa cena tipo também Cabo Verde e o pessoal no comentário porque eu questionei mas como eu acho que na prática não é bem assim mas sim eu percebo que a longo prazo seria uma cena idealmente bom ali se recebe tanto enxovalho nas redes sociais que é para mais viralizaste se é bom sim mas é o tipo de conversa que vai pronto não havia tema e as pessoas mas gostaram gostaram sim mas há coisas às vezes que não é hate às vezes só estamos o pessoal quer engajar no debate não estou pronto o pessoal quer quer dizer tu és um ágil estás a falar então não sei o que as pessoas estão é como se estivéssemos numa mesa redonda não é e e pá e as pessoas estão a debater um assunto e uns estão a concordar outros a discordar só que nas redes sociais pá é chato porque às vezes nós lemos um comentário não menos bom e achamos já que aquela pessoa está contra nós às vezes não está às vezes alguns estão tens muito isso sentes muito isso não haters é assim eu acho que eu consigo hoje identificar os fóruns onde vão estar a me falar mal então eu não entro lá está a ver eu sei tipo nesta publicação aqui nesta página nothing good está aí então nem sequer abro zero mesmo nem sequer curiosidade não não zero então eu sei porque assim às vezes a mesma notícia a mesma informação numa página tu tens ouvações e noutra página a mesma notícia a mesma informação tu tens hate então um gajo já percebe não este segmento aqui nesta página aqui tudo que vem parar aqui até o próprio dono da página já sabe o que que engaja aqui o dono da ação é que é I don't want peace I want trouble então é aqui então se tu queres estar ali ouvir aquelas cenas vai lá mas se não quiseres tipo é opcional isso foi isso mas conseguiste distinguir isso quando passaste pelos fóruns quando começaste ou seja provavelmente sim tu passas pelos fóruns tu se calhar nos primeiros tentas engajar depois tu percebes mano drede ah tipo sou bem estúpido por que que eu estou a discutir com esse gajo hã? porque e às vezes tem uma cena que um gajo pensa assim ok eles estão a discutir sobre uma figura pública e e e epá é só azar que a figura pública sou eu que eles estavam a debater né eu seria boa se eu estivesse num debate a discutir sobre a Beyoncé e a Beyoncé viesse lá dizer qualquer coisa e falar oh my god porra a Beyoncé veio responder ainda que tipo mesmo que você odeiasse a Beyoncé a Beyoncé continuava a ser a Beyoncé sim então aquelas pessoas que odeiam a Beyoncé quando estão a falar mal da Beyoncé tipo Beyoncé não sei o que salam a bitch bitch não gosta de música lá lá como às vezes aqueles que dizem a Beyoncé agora que fazer se mostrar que gosta da África não vem fazer chão em África não sei o que hipocrisia até aquela pessoa que tem toda essa estrutura de rating e não sei o que da Beyoncé continua a perceber que a Beyoncé é a Beyoncé se a Beyoncé for lá e dizer I don't like that meu ela vai fazer um print daquilo ela vai moldurar aquilo ela vai guardar naquilo ela vai fazer questão de comentar isso com todas as pessoas que ela conhece para dizer olha sabes quem me respondeu outro dia a Beyoncé então então às vezes percebe isso ok eles só estão a discutir sobre o Gilmario e essa é a minha posição porque se eu não fosse exatamente nobody eu nem sequer estaria aqui eu nem seria esse assunto porque não está ali sim mudam logo e mudam logo a conversa pior ainda é frente a frente uma coisa é responder no chat outra é uma coisa falarem mal nas costas entre as ou criticarem de uma forma que sem uma base tipo a não ser que tu também queiras mesmo engajares aquela pessoa que está bué carente da atenção e precisas dessa cena então tu já sabes que cada vez que tu respondes há uma nova notícia há um novo print toda vez que você vai lá dizer lá 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 ok print nova notícia na mesma página vai sair Carlos Andardi responde ao fã dizendo que não 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 e a outra abre-se uma nova página agora é outra podia ficar calado e não sei o que você vai mas ela responde e outra notícia ou seja se quiser se fosse um gajo que precisa dessa atenção toda e se essa atenção para ti reflete em mais trabalho ou mais combo faz todo sentido mas se não reflete em nada para modi para modi para que? então já és famoso há muito tempo já és conhecido e estás cada vez mais o que é que eu não sei se estou cada vez mais sim mas pelo menos agora sei lá estou numa nova fase é sempre um novo brilho sim mas isso que eu estou a dizer há muito peso que vem com a fama como é que tu liras não estou a dizer casos específicos mas no geral como é que liras com isso tirando essa parte do exemplo que estavas a dizer que pronto não ligar a esses comentários mas como é que a cena da fama a cena menos boa e como é que tu liras com isso tipo porque obviamente há coisas a fama sempre epá eu sou eu sou um azarado porque eu logo no princípio da minha carreira identifiquei a fama como uma coisa menos boa estás a ver? identifiquei assim para mim era uma coisa que atrapalhava muito atrapalhava muito porque de repente tu para além do teu trabalho tu és um produto um produto para as marcas para a imprensa para todo mundo porque quando tu és famoso a imprensa também está ali na tua cola saber o que pode acontecer então explorar um bocadinho da tua vida para para virar também o ganha-pão dela estás a ver? então é a fama e depois tens um tanto de pessoas que te impedem de mudar como assim? porque os teus fãs que começaram a te seguir ali e curtiram da tua cena não querem que tu mudes que tu e às vezes no teu sentido de evolução significa para não eu preciso dar um outro passo aqui para a minha carreira preciso começar a fazer outras coisas para mim essa cena de fazer desse jeito já não não me diz muito agora quero fazer de outro jeito e depois quando eu vejo o medo é os teus fãs dizer assim é para Carlos eu te curti a boia quando fazias a tua cena da mãe crioula agora que fazes essa cena de coisa recebo isso quando voltares a fazer eu volto aqui e tu começas a sentir fogo tu a perder tipo o que é que essas pessoas não percebem é que para eu fazer mãe cabo-verdeano eu tive que abdicar de outra coisa eu fazia coisas em português eu disse um dia percebi ok vou fazer uma cena tipo para os meus amigos em crioulo aquilo bombou eu segui depois se eu não tivesse seguido não fazia tipo uma cena que é lá estar a news tipo em notícia eu pego nas cenas cabo-verdeanas eu apresento o noticiário a fazer mas wait quando tu mudares e fizeres uma outra coisa que foi o bué-benga as pessoas vão dizer assim poga mano eu sempre sou não esse gajo não brato eu sabia que eu sou mano eu passei por isso n vezes na minha carreira como disse já pá já está aqui há muito tempo passei n vezes na minha carreira tipo de sair do teatro para a comédia de estar a fazer sketch para uma coisa mais cara limpa de estar a fazer mais deste da cara limpa para passar para o stand-up até de sair do grupo para fazer uma carreira solo de experimentar coisas então chega eu já estou nesse ponto que eu estiver fazendo uma coisa e as pessoas não tiveram a gostar ué não é sobre ti estás a ver eu é que estou aqui a lutar a tentar fazer alguma coisa mais do que aquilo que eu já fiz porque eu já fiz está feito Tim Martins está feito eu não preciso voltar lá mas às vezes ficamos presos numa cena que foi tão bom imagina foi tão bom só que você fica preso ali até morrer você não não você não cresce você não evolui não produzes mais nada porque a fama tem isso ela te diz não isto é que é bom é o bom isto é que és tu estás a ver tu és essa aqui só que tu és muita coisa independentemente do tempo tu vivencias muitas coisas tu passas por muita gente tu lês livros tu vês filmes tu conversas com pessoas tu casas tu separas tu namoras tu desnamoras tu fazes uma série de coisas cruzas com tanta gente que vai é pá abrindo a tua cabeça para outros horizontes para a mesma coisa eu posso sair daqui de repente ir para a França e olhar as coisas na França e pensar fogo acho que anda fazer as coisas mal se calhar vou começar a fazer assim mal não digo mas é pá se calhar vou mudar um bocadinho aqui a minha abordagem só neste assunto aqui só que os teus fãs não querem te deixar aí e são grupos e são grupos imagina uma grande parte pode gostar do Timastis uma outra grande parte e às vezes essa grande parte às vezes mesmo que seja a minoria mas as minorias às vezes são os mais tipo aquele gajo que está na plateia e está tipo assim e tu estás a fazer show e tipo tens 100 pessoas a rir o um aquilo um gajo aquele um tem um brilho especial aquele gajo tem uma aura própria porque que ele não está a rir não sou suficiente eu acho que não sou bom isso complica porque nós também nós enquanto ser humanos somos muito ligados à cena da crítica às vezes até às vezes um gajo tem um post e estão lá por exemplo em termos publiquei um um beat de stand-up está lá e tem tipo centenas de pessoas a rirem comentários a rirem não sei o que mas depois tem um grupinho de pessoas que dizerem é pá fogo tantas asneiras é pá agora ofende muito e há aquele bloco ali e se tu ficas ali preso ali é aquela cena tipo são pessoas que estão incomodadas com uma linguagem que tu utilizaste né e na cabeça dessas pessoas é tipo fogo ele podia se ajustar um bocadinho mais a nós porque nós somos pessoas que não gostamos disso e eles é que chegaram a ti não foste o que tinha feito é pá podia porque todos nós somos meio narcisistas nós queremos que o mundo se adapte a nós nós queremos que as pessoas estejam de acordo connosco todas elas é queremos ter unanimidade só que na vida tu não vais ter isso esquece não existe essa possibilidade vais ter pessoas que estão de acordo pessoas que não estão de acordo são pessoas que só querem te irritar e aquilo não tem nada e um gajo às vezes tem que ler esse comentário e perceber ok este problema não é meu este é um problema dela ou dele estás a ver? esse problema está aqui e mesmo as críticas às vezes vem de um ponto de situação em que gostavam de estar na tua posição e não estão porque se tem uma certa cena tem um certo que é bem aí eu já sou um boi narcisista também às vezes leio críticas e pensam assim ok diz assim mesmo tu achas mesmo que o mundo tem que te moldar a ti diz assim ah pá não gosto nada quando ele fala em crioulo não entendo nada ok então o indivíduo vai deixar de falar crioulo porque você não entende crioulo viu vai procurar outra cena mas tu estás a deixar esse comentário aqui porque esse mundo odeio porque as pessoas não falam a língua que eu entendo não é uma coisa como dizem os brasileiros a geração meio Nutella essa gente não fala língua que eu entendo é tipo agora eu quero agora quero tudo agora quero do meu jeito e nós também artistas somos assim nós fazemos o nosso beat e ficamos assim a ler as pessoas que não gostaram do nosso beat e nós a pensar fogo então esse gajo porque o gajo veio deixar aqui esse comentário dele porque o gajo não gosta da minha comédia Dred eu já fiquei horas acordados por causa disso mesmo no último vários comentários com o episódio do Hélio Batalha eu fiquei mesmo horas a responder mesmo chato a responder depois eu agora que estás pronto foi recente e eu ainda estou a aprender a lidar com isso mas não estou a habituar ainda a críticas fortes tem dias tem dias que você também não está com esse zen todo não e perceber mesmo para olhar não tem tem dia que você fala filha da mãe eu já respondi coisa que eu depois fui lá pagar a pensar fogo não faz sentido sabes quem que te faz esse remind são os outros fãs que vem a seguir e dizem assim oh Carlos não liga essas pessoas nem devias responder Carlos devias estar quieto no teu canto isso é normal e tu mas não esquece esse treto faz parte estou a aprender estou a aprender estou a aprender contigo aqui queria que já me davas 10 euros essas dessas mais aí uns conselhos em termos em termos de business side em termos não tipo coisas específicas mas em termos de business side como é que uma pessoa que está a começar agora eu estou a falar mas basicamente são coisas para mim é um primo meu é um primo teu que precisa tens a cena de tomar decisões de não de não de não ter medo de arriscar de seguir para o próximo e de perceber que quando estamos no próximo e percebemos que faz sentido vamos perceber que faz sentido só quando demos o passo e olhamos para trás mas em termos de business side comédia business side tens alguma coisa assim que podes deixar aqui assim business é para não sei porque nós operamos em mercados muito pequenos por isso é que no meu lado do business a minha ideia é ampliar cada vez mais os palcos que eu posso pisar está vendo ampliar cada vez mais tipo a cena de conseguir ter conseguir ter o mercado em Angola conseguir ter o mercado em Portugal porque quando um Kevin Hart lança um espetáculo ele vem atuar para a Austrália está vendo ele vem para a Europa fazer tour vai na França e vai não sei aonde embora nós com português não temos pensamos que não temos essa abrangência mas nós podemos ter porque como tu disseste há pouco existe uma comunidade grande de cabo-verdianos que vivem fora de Cabo Verde aliás dizem que existem mais cabo-verdianos fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde existem milhares de portugueses que vivem fora de Portugal existem milhares de angolanos que vivem fora de Angola existem milhares de brasileiros que vivem fora de Angola o que é que essas pessoas têm em comum? todas elas falam a língua portuguesa então se o teu trabalho é conseguir chegar a essas pessoas por exemplo se eu vou para Cabo Verde e começo a fazer lá espetáculos o que é que acontece? os cabo-verdianos que vivem fora de Cabo Verde começam a a ver os meus espetáculos a ver a minha cena porque porque vocês dentro de Cabo Verde aquilo é partilhado tipo é partilhado o pessoal partilha entre eles e não sei o que dá para fazer isso em termos de business dá para crescer nesse ponto por exemplo eu já fui à Suíça a fazer espetáculo e quem estava na sala eram portugueses já fui a Luxemburgo fazer espetáculo estavam na sala estavam lá 700 pessoas que foram ver Gilmar e Wemba em Luxemburgo para ver stand-up tu então pensa ok se eu continuar a fazer isto bem e crescer nessa direção amanhã eu posso estar a fazer espetáculo no mundo todo nem que sejam algumas salas de 200 300 de 500 ou para mil até porque o mês passado estava com 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 Fernando Rocha esse mês mês passado não esse mês de março estava com Fernando Rocha com pisse em pé em França e eram duas mil pessoas na sala quase duas mil pessoas então é muita gente então essas pessoas estão aí à espera do nosso lindo trabalho agora nós podemos nos servir das nossas redes sociais preparar conteúdos que sejam se calhar mais transversais a todas as pessoas que falam a língua portuguesa né eu tenho vídeos no meu Instagram que são que tem é pá 6 milhões de visualizações mas essas 6 milhões de visualizações obviamente se fossem só de angolanas não chegava a 6 milhões se fossem só de portugueses não chegava a 6 milhões se fossem só de cabo-verdianos também não chegava a 6 milhões mas como tem lá cabo-verdianos angolanos portugueses brasileiros moçambicanos guineenses tem lá toda a malta que fala a língua portuguesa o vídeo vai a 6 milhões então se eu quero fazer uma tour no ano e quero vender um milhão de bilhetes por exemplo né digamos que eu queira vender um milhão de bilhetes durante um ano a fazer espetáculos quero passar por um milhão de pessoas eu não vou conseguir fazer isso só estando em Portugal não vou conseguir fazer isso só estando em Angola não vou conseguir fazer isso só estando em Cabo Verde então talvez se eu conseguir girar durante um ano ou dois se calhar eu consigo passar por essas pessoas quer dizer se bem que um milhão é um número assim ilusório né vamos reduzir para uma realidade se calhar mais possível digamos que 100 mil não 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil é muita gente 100 mil é muita gente num ano ainda por cima sim num ano quer dizer num ano você vai para Cabo Verde e vai fazer 5 mil pessoas né vais para Moçambique faz lá 10 mil pessoas vai para Angola fazes 10 15 mil pessoas em vez para Portugal só 12 altíssimas já são já são 24 mil pessoas estás a ver então dá para chegar a esses números e no final do dia quando juntares as tuas migalhas que andaste a fazer essas coisas tens uma tens uma massa mas para isso tu tens que criar conteúdo que sirvam para todos se crias um conteúdo que só sirva para Cabo Verdeanos direito ok não reclames porque vais ficar mesmo só já com escudos é o escudo não está a valer muito já eu se ficar só com os angolanos já vou ter mesmo só umas coisas que também não está a valer porra nenhuma está mal então se eu quiser amelhar mais isso já falando a parte business da nossa cena eu tenho que começar a pensar em conteúdos que sejam transversais a essas pessoas todas para que o português e para mim até agora o melhor espetáculo que eu montei foi o Temas que eu consegui fazer em Angola em Moçambique em Portugal e funcionou e consegui fazê-lo nos portugueses que viveram em Luxemburgo na Suíça e funcionou consegui fazer para os angolanos que vivem na Inglaterra e funcionou o mesmo espetáculo o mesmo espetáculo que eu atuei no Altice Arena eu fui fazer no Cunene em Angola que é uma província que está ali quase que abandonada quase que as pessoas não fazem lá espetáculos eventos culturais lá e eu fui as pessoas amaram o espetáculo do princípio ao fim então a minha luta é isso para 2025 eu quero fazer a mesma repetir a mesma ampliar o Temas foram por aí quase 150 espetáculos tipo no todo juntado todos os espetáculos então quero ampliar isso para 2025 e chegar aos 200 os 200 e tal espetáculo fazer isso se calhar em dois anos aumentar a escala do que já foi feito sim aumentar a escala do que já foi feito aumentar as cidades aumentar os países e ir mais longe mas sempre preparando conteúdo para essas pessoas todas porque eu agora se pegar o Temas e meter no Youtube eu posso chegar facilmente a não sei quantas milhões de visualizações no meu vídeo porque o português que sentar e assistir o espetáculo vai se rir e vai gostar o angolano o idem o cabo verdeano igual o moçambicano igual o brasileiro igual estás a ver? então isto é o meu ponto tens a ambição de chegar ao Brasil? Tenho como não? Estou lá aos poucos faz parte é um circuito muito eu vejo o Afonso eu sou um grande fã do Tiago do Pessoal e eu vejo que é um mercado eles nunca tem uma agenda mesmo incrível incrível então só falta mesmo trabalho para ir para lá porque imagina eu nesse momento seria o próximo passo porque tu disseste não ter medo de dar passos e seguir porque faz parte da caminhar e progredir olha aqui qual é o quarto público que tem aqui no meu Instagram? já tenho aqui o Brasil com quase 3% dos meus 2 milhões e meio e 2 milhões e tal essa era a minha questão a seguir de fazer o que é que vem a seguir se calhar o passo o próximo passo arriscado de sair da tua zona de conforto ok consegui fazer o temas já viajei o mundo já fiz vários mais de 100 shows já mais de 100 mais de 150 shows mais de 150 shows e ok não vou fazer o mesmo só porque resultou não tens essa cena mas agora ou seja qual é o teu tipo é manter a métrica manter a métrica para ampliar ampliar porque assim nós estamos em Portugal e Portugal é um bom hipocentro para para o mundo e para a comunidade que fala a língua portuguesa porque é o país digamos que político e economicamente mais desenvolvido até do ponto de vista de estrutura dentro daqueles que falam a língua portuguesa sem contar ainda o Brasil porque o Brasil é outra história é praticamente um continente ali por explorar mas Portugal é um bom hipocentro para isso até para chegar até o Brasil porque muitos comediantes brasileiros e muito bons os da coisa vêm para aqui eu conheci o Afonso Padilha aqui conheci o Tiago Ventura aqui conheci o Whindersson Nunes aqui conheci o aliás eu até quando o Rodrigo Marques aqui fui ver o espetáculo dos quatro amigos eu mandei mensagem Germara por favor deixa-me conhecer o Afonso mandaste eu souvi depois eu souvi depois eu conheci uma daquelas pitas quando vem uns gás eu li mas não li com essa cena não, na boa, na boa eu li só Gilmario deixa-me ver o coisa deixa-me conhecer os quatro amigos mas não li tipo Gilmario não li essa cena estás a ver e hoje estás aqui não estou aqui e eu tenho muitos seguidores e fãs brasileiros daqui pessoal que acompanha o meu trabalho na rádio na televisão e no Instagram então é essas pessoas é que mandam para os parentes deles no Brasil é cara você precisa ver esse cara cara irado gente vê o que ele diz tem um bom sotaque brasileiro quem não tem o inglês também tem um bom sotaque inglês tipo imitar inglês o brasileiro esse cara não estou a pensar e tem essa parte daí para o UK que é também outro lado do business imagina o gajo de repente está lá gira em uns comedy clubs durante um mês ou dois meses e funciona por exemplo a última vez que eu fui tinha o pessoal a convidar mas pá you gotta come more we want to see you pena que eu não tinha como estar lá não tinha como tinha é pá coisas para fazer tinha uma agenda para para cumprir pode ser o próximo do próximo o português explora o Brasil para o lusófono agora imagina vou ao Brasil e de repente o Rafinha foi cancelado no Brasil foi para os Estados Unidos e ficou maior ainda exato e agora o Rafinha em tempos estive a falar isso até com um amigo eu disse pá o Rafinha teve há um ano ou dois anos teve cá em Portugal a fazer espetáculo em português e pronto não chegou a esgotar voltou esse ano em inglês em inglês e esgotou é pá fez concessão extra os espetáculos todos foi para Paris e esgotou aquela porcaria tipo o Rafinha é um exemplo que é pá até quando você acha que estás na lama tudo acabou o mundo é mesmo grande ainda dá para crescer é tipo apanha um avião vai para a China aprende mandarim acho que isso tem muito espírito da pessoa podes ter isso por isso que eu gosto de falar com pessoas assim porque tento perceber a mente tento perceber como é que eu posso sugar um bocadinho dessa cena porque pronto embora haja pessoas muitas pessoas que resultam mas há muitas pessoas que não resultam às vezes também é bom ter essa consciência porque o Gilmar eu estou a ver só o Gilmar mas existem mais 10 mil Gilmaros que não funcionaram então é ter consciência perceber ok eu consigo ter aqui uma uma cena que eu sinto que pode resultar é pá mas às vezes às vezes porquê às vezes nós somos plantas que estamos num sítio num ambiente que não é para o nosso tipo de planta crescer às vezes nós somos velvichas miráveis fora do Namib aquela planta só cresce ali se você tirar a velvicha tentar vir plantar aqui em Portugal não vai crescer às vezes nós somos isso aconteceu com vários artistas a nível do mundo tem Charles Chaplin que teve que sair da própria cidade ir para acho que para os Estados Unidos não sei não me lembro agora estou aqui a devagar para construir a sua carreira porque lá na cidade dele é pá as cenas não iam mas hoje nós todos aqui é pá o Charles Chaplin o grande comediante temos todos referências e tal essas coisas conforme aconteceu com com Rafinha é pá acabou não queremos mais aqui e tal mas hoje mesmo no início faz parte da mesma agência que Dave Chappelle e o Caneco estás a ver? e atuar com Seinfeld e fazer estar no mesmo palco que Seinfeld ah eu já já estive antes do Seinfeld como é que uma pessoa faz não estás a ver? estou como o Trevor Noah que estava na África do Sul a lutar ali as pessoas a dizerem essa cena essa tua ideia não vai acontecer acho que estás ganancioso demais já porque não sei o que isso não vai funcionar e fez lá abrir os soros já porque é pá meter os teus vídeos no YouTube vais perder material e não sei o que e o gajo foi com o goto dele e meteu as cenas no YouTube começou a ter convites para ir para a UK e chegou em UK e matou aquela porcaria toda e foi para os Estados Unidos andou durante tempo a abrir shows de grandes comediantes como o Henrique Iglesias e o Fluffy não é? o Fluffy volta para a Inglaterra e continua a abrir coisas e de repente vão lhe buscar o Sturge vai lhe buscar para ir apresentar o maior programa de notícia entretenimento dos Estados Unidos que é o Daily Show fica lá por sete anos a matar aquilo aguenta o embate dos primeiros anos de tipo é pá fogo não queremos esse gajo aqui o gajo aguenta aguenta até ser um gajo querido está a apresentar Graeme está é pá hoje em dia a Beyoncé ele deve ter o número no telefone Jay-Z ele ligar aqui atrás Obama ele conversa como se fosse amigo dele tranquilo almoça com a ópera então o mundo é mesmo grande tipo se um gajo sentir que Dred é pá aqui na Tuga as cenas não estão a funcionar ou já não me querem aqui Dred há sempre um sítio onde se possa ir e fazer a tua vida tipo não é preciso levar muito a peito tipo as pessoas estão contra ti não é preciso levar muito a peito porque não me gostam não é preciso pensar que ah o mundo vai acabar Dred e não achar que isso é uma cena ah tem alguma coisa contra mim porque faz parte ninguém te vai dar uma cena de bombejar porque é que eu haveria de ir ao teu show é tipo conquistar é cena tipo no início ah o Rafinha em inglês não era muito as pessoas não gostavam muito mas tipo teve lá sim também tu tens tucais não levar aquilo a mal não levas aquilo a mal não achar que tipo ah não me estão a apoiar agora no início vou levar a mal porque são invejosos porque nós temos o síndrome as pessoas querem sempre baixar baixar-te ao nível onde elas estão em termos de mentalidade então elas só vão te dizer olá Carlos epá esquece isso mano até eu posso te dizer isso mas eu estou a te dizer isso se calhar dentro da minha perspectiva tudo que eu estou a te dizer é que eu estou a dizer da minha retina é do meu olhar é da maneira como eu vejo as coisas então eu posso estar aqui a te dar props que se calhar para ti não vão funcionar porque eu estou a falar da minha experiência está a ver estou a falar da minha experiência e um gajo está aqui há tantos anos como disse há pouco um gajo já saiu de tantas coisas para fazer outras coisas né já fui despedido de muitos sítios já ouvi várias vezes a cena acabou já ouvi e às vezes é para isso é para isso ir morreu epá e a verdade é que se um gajo começa a levar isso muito a peito epá acabas mesmo porque eu sou o gajo que não me importo de recuar e voltar a fazer um espetáculo para 10 pessoas 15 pessoas e testar o Moffs Textos lá e construir e tal tipo esses desafios para mim é tranquilo porque um gajo não leva essa posição onde estou primeiro ela não é eterna não é que isso não significa que um gajo nasceu ficou famoso e vai ficar para sempre quer dizer famoso para sempre eu vou ficar porque as pessoas que me conhecem nunca mais me vão esquecer as que já me conhecem até morrerem podem já não gostar de mim podem já não sentir a necessidade de me parar para fazer uma fotografia ou até de comprar um bilhete para ir ver o meu espetáculo mas deixar de me conhecer já não vão não tem como provavelmente se um gajo morrer hoje vai estar todo mundo e aí Gilmário não me lembro aqueles haters do chat eu era grande fã por acaso eu gostava muito do gajo Gilmário obrigado por esse momento eu estava nervoso eu estou nervoso foi uma cena nós começámos e nem houve assim como se foi logo direto mas epá que privilégio ter-te aqui agora quero ir embora não mas deixa-me te elogiar caralho não se quem me elogia começa com disparate se não está certo isso não mas é é para budurra mesmo é complicado tu és referência em gole e em Cabo Verde também e nós para nós nós que somos poucos ainda a fazer stand-up em crioulo e estamos a tentar expandir e ter essas ideias por isso que eu queria falar contigo porque pronto eu acho que tinha alguma coisa também para aprender mas se nós já temos o som marcado a Cabo Verde só falta dizer quando é que é tem o título Pamodi Pamodi o maior espetáculo do ano Pamodi e o Mário Vema espetáculo stand-up com o título Pamodi é para o maior espetáculo de stand-up alguma vez feito em Cabo Verde vamos meter lá na ilha da praia 3 mil pessoas vamos rebobinar ilha da praia cuidado é ilha de que? eu falei mal ilha de Santiago ilha de Santiago as pessoas chamam muito praia como vocês é que me dizem praia, praia quando eu digo ilha da praia não está errado não tens razão dizemos muito ilha dizemos muito praia em vez de Santiago tu vai para a praia eu sou vai para a praia nem falta bem não, não a praia a ilha ok vai acontecer vai acontecer Geomario Vemba cidade da praia Geomario Vemba em breve em Cabo Verde com um espetáculo para moda um espetáculo do stand-up comedy único em Cabo Verde sabe sabe bo sabe bo sabe bo sabe senhoras e senhores muito obrigado ponham-se presença obrigado por terem visto o programa ou ouvido nas plataformas digitais de podcast de áudio Geomario thank you mais uma vez por apareceres é um privilégio sei que não gostas mas é um privilégio e é isso queres dizer alguma coisa alguma última mensagem antes de ir embora era só para dizer a malta que esteve aqui a ouvir não se esqueçam para moda e com isso partimos até o próximo programa já imaginaste que nós ficámos aqui agora de 30 minutos só a tentar despedir só a tentar estou embora não espera aí vamos fazer os teasers os teasers não já está já está vamos fazer o teaser é isso que que é isso que que é isso que que é isso